Dando início à programação técnica, convido o professor doutor Paulo Eduardo Teodoro, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, para ministrar a palestra Fenotipagem de Alta Precisão de Grandes Culturas Usando Diferentes Sensores. Paulo Eduardo Teodoro possui doutorado em Genética e Melhoramento pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado em Agronomia, Produção Vegetal e graduação em Agronomia pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Suas áreas e linhas de pesquisa envolvem biometria, estatística e melhoramento vegetal. Por gentileza, senhor professor. Bom dia, pessoal. Enquanto o pessoal arruma ali os slides, vou comentar um pouquinho com vocês. Eu sou o Paulo, sou professor lá na UFMS, fico na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, ela é uma universidade multicampo. Eu não fico na capital, eu fico numa região chamada região dos Chapadões, município de Chapadão do Sul. Eu assumi o concurso na UFMS em 2017, terminei minha graduação em 2014, fiz meu mestrado em um ano, fiquei um ano em Viçosa fazendo disciplina, aí tinha passado, tinha ficado em segundo lugar no concurso, né? Em final de 2016 fui chamado, em 2017 eu assumi, né? Então eu tive que terminar meu doutorado rápido também, então foi um ano e meio de doutorado. Então já tem sete anos que eu sou professor lá na UFMS e a gente veio conversar um pouquinho com vocês sobre fenotipagem de alta precisão, tá? Enquanto o pessoal ajeita ali a apresentação, vou contar uma historinha para vocês. E por que fenotipagem de alta precisão, tá? Quando eu cheguei no UFMS, gente, quem tá nas universidades sabe que é difícil você fazer pesquisa, né? Então, poxa, eu cheguei no UFMS e não tinha nada. Nada é nada, não tinha uma mesa. Então muita gente fala assim, ah, a gente não tem estrutura e tudo mais. A gente passa por isso, né? Todo mundo que faz pesquisa aqui no Brasil passa por isso em algum momento. Quando nós chegamos lá, eu tinha um professor, lá a gente tinha um colega que era muito conhecido e muito renomado na área de censureamento remoto, na área de agricultura de precisão, o professor Fábio Baio. E o professor Fábio Baio, ele trabalhava, tinha pesquisas na área de agricultura de precisão e ele tinha alguns equipamentos, né? Vou mostrar umas fotos aqui para vocês, depois dos drones, dos sensores que a gente utiliza, né? E naquela época, lá em 2017, eu falei, poxa, tem uma área muito nova no melhoramento que o pessoal lá na China tá trabalhando, que é fenotipagem de alta precisão. E na época, os chineses eram que dominavam, né? E tinha algumas pesquisas conduzidas pelos americanos, mas principalmente na China, tá? Isso que eu tô falando aqui para vocês é, assim, tá muito desenvolvido lá na China, certo? E eu falei, pô, a gente consegue começar a fazer isso aqui com o que a gente tem hoje, né? O que era? O que tinha outros projetos de pesquisa e eu tinha o campo, né? Meu laboratório não tinha estrutura física, mas a gente tinha o campo, né? Tinha trabalhado na graduação com tudo que é cultura que vocês consigam imaginar, né? Soja, milho, arroz, feijão, ajudava experimento de cana. Então, quem tá na graduação aí, pessoal, tem que aprender bastante sobre a maioria das culturas, porque vocês não sabem com o que a gente vai trabalhar lá na frente, né? Eu não sabia que eu ia trabalhar com o melhoramento de soja, né? Porque eu trabalho hoje. Mas eu dou aula, por exemplo, no curso de engenharia florestal. E o aluno que quer trabalhar com melhoramento, só tem eu que trabalho com melhoramento de eucalipto lá no campus. Então, eu também preciso conhecer um pouquinho de eucalipto para poder orientar esse tipo de aluno, né? Então, é importante ter essa base. E aí, eu cheguei lá e falei para o professor Fábio, Fábio, vamos fazer uma parceria, né? Vamos tentar fazer uma parceria para quê? Para a gente pegar e fazer fenotipagem, né? Porque o que é fenotipagem, entrando no tema da palestra propriamente dito? É eu avaliar o fenótipo de uma planta, tá? Usando uma metodologia que essa metodologia é rápida e fácil de ser feita. E, na maioria das vezes, ela vai possibilitar eu fazer essa avaliação do fenótipo, tá? Com uma precisão muito grande, certo? Sem a subjetividade do nosso olho, do olho do ser humano, né? E possibilitar eu fazer isso em larga escala. A grande diferença da fenotipagem de alta precisão é, para a fenotipagem convencional, onde a gente vai lá, avalia, mede a planta, mede o diâmetro, ver se a planta está saudável ou não, é conseguir dar escala para isso, aplicar isso em larga escala, certo? Principalmente isso. Então, a gente começou a fazer pesquisa em 2017 com isso. De lá para cá, gente, de 2017 até agora, em 2024, a gente publicou exatamente 112 artigos com isso. 112 artigos com isso. Vou mostrar para vocês aqui a nossa equipe, né? Hoje a gente tem uma equipe que trabalha com isso, lá na UFMS. Eu, a professora Larissa, o professor Fábio, uma pós-doc muito boa, a aluna nossa foi orientada de mestrado e doutorado, agora está fazendo um pós-doutorado com nós, e o professor Carlos, que está na Unemate, que é um outro parceiro nessa área de censuramento remoto também. E a nossa equipe é formada por todos os bolsistas por atividade em pesquisa no CNPq. Então, é uma equipe muito produtiva, a gente desenvolve bastante tecnologia, certo? Voltado para aplicar isso. E aí, gente, qual que é a importância disso que eu estou contando para vocês? De 2017 para cá, houve um salto, tá? Principalmente a gente subiu alguns degrais na questão de captação de recursos. Eu preciso ser muito sincero para vocês, para a gente conseguir trabalhar com inteligência artificial, trabalhar com fenotipagem, construir esses modelos que a gente vai mostrar aqui para vocês, a gente precisa ter investimento, tá? Sem investimento, nós não conseguimos. A minha sorte foi, o professor Fábio, ele tinha um drone e ele tinha um sensor, né? Isso, eu estou falando para vocês do investimento em capital na ordem de mais ou menos 100 mil reais. Tá? Mais ou menos 100 mil reais. Hoje, os equipamentos que a gente tem passam de milhões, tá? Como que a gente conseguiu isso, gente? Botando a mão na massa, tá? Trabalhando, fazendo pesquisa, gerando patentes, né? Orientando alunos, concorrendo aos editais. Importante, o diretor científico da FAPS vim aqui prestigiar o evento, porque foi por meio da nossa Fundação Amparo Pesquisa que a gente comprou o nosso sensor mais caro. É um sensor que custa 100 mil dólares, se você for comprar ele hoje. Isso só é possível fazer com o investimento do governo, certo? Então, pessoal, é extremamente importante a gente ter esse investimento, concorrer nesses editais para que a gente consiga, de fato, trabalhar com inteligência artificial. E um outro ponto, tá? Só fazendo um parênteses enquanto a galera está rejeitando a apresentação ali. Um outro ponto que eu chamo a atenção aqui para o pessoal da INCAPER, para o pessoal das universidades, o que o doutor Rodrigo falou aqui, extremamente importante, a questão do INCT, tá? A FAPS, ela entrou nesse edital que o CNPq lançou do INCT, e esse INCT, as instituições, o líder do INCT, ele pode solicitar ao CNPq até 14 milhões de reais. Obviamente que isso é um projeto extremamente complexo, mas certamente vão ter propostas aqui do Espírito Santo, uma vez que a FAPS entrou. Então, tem uma oportunidade para o pessoal do INCAPER, para o pessoal das universidades concorrerem. Eu faço parte do INCT lá da Federal do Piauí, que eles me convidaram na época. É um INCT que é bem fora da minha área de atuação, mas a gente atua com eles na parte de aplicação para o agro, né? Então, essa é uma oportunidade para vocês comprarem alguns dos equipamentos que eu vou mostrar aqui para fazer pesquisa. E, Paulo, qual é a aplicação disso tudo? A minha palestra é aplicada para grandes culturas, por quê? Porque eu trabalho com grandes culturas. Lá a gente trabalha com soja, com milho. Então, o nosso foco lá é esse. Paulo, como é que eu consigo aplicar isso para a agricultura familiar, para a produção de café, por exemplo? Gente, hoje a gente também vai participar desse edital do INCT. E sabe qual é o nosso gargalo? Hoje, uma vez que a gente já tem tudo isso que eu vou mostrar na apresentação aqui para vocês desenvolvido, tudo que a professora Larissa vai passar para vocês amanhã desenvolvido, então a gente já tem as duas partes desenvolvidas, a gente vai para um terceiro passo. Qual é esse terceiro passo? comprar robôs para conseguir automatizar diversas operações a campo. Imagina lá no café eu tendo um robô para fazer a colheita bonitinho de cada grão que está no ponto ideal de maturação do café. Para eu chegar nesse nível de conhecimento, precisa passar primeiro pela parte dos sensores. o robô não tem o olho do ser humano, ele vai ter um sensor, um desses sensores que eu vou mostrar aqui para você. Eu preciso ter esse sensor e encaixar isso com a parte de análise de dados que a professora Larissa vai mostrar para vocês amanhã. Imaginem um Lego, vocês encaixando pecinhas de um Lego. O robô vai conseguir fazer isso. Então essa é uma das principais aplicações que a gente consegue fazer com o conhecimento que a gente vai mostrar aqui. Então a gente está um degrauzinho para frente, então agora o nosso gargalo é conseguir aplicar isso, levar essa tecnologia lá para o campo. Deu certo, né? Então pessoal, eu já adiantei um pouquinho do tema da palestra. Só mostrando para vocês rapidamente o que a gente vai falar, o que é fenotipagem, o que é fenotipagem de alta precisão, como que a gente usa isso usando o sensoriamento remoto. Alguns equipamentos, índices de vegetação, todo mundo ouve falar bastante de índices de vegetação, assinatura espectral. E o que eu avalio? Quando que eu avalio? Aqui está o professor Fábio com um drone que ele tinha na época, que é uma imagem do nosso campus. Eu vou mostrar para vocês lá no final como é que é uma imagem do campus. Então basicamente, pessoal, essa demanda, essa palavra fenotipagem, ela surgiu recentemente por quê? Com o avanço da genética, o que aconteceu? Desenvolveu-se muito a questão da biotecnologia, marcadores moleculares, seleção genômica ampla. E aí, para que tudo isso funcione, o principal tem que estar aqui, o fenótipo. Eu só consigo construir um modelo de seleção genômica ampla, usar uma marca molecular para fazer uma seleção, por exemplo, se eu tenho um fenótipo preciso. Eu preciso ter esse fenótipo bem preciso. Eu preciso ter essa informação confiável. Mas, professor, e quando ela é feita da forma convencional? Ela não é confiável? Não é que ela não é confiável, mas ela está sujeita a erros. Imaginem vocês, eu tenho no nosso programa de melhoramento de soja, lá eu estava conversando com meus alunos aqui, eles estão plantando agora 800 linhagens de soja. 800 linhagens de soja. Vocês acham que a forma de avaliar essas 800 linhagens de soja vai ser igual para todo mundo? Não vai ser igual, gente. Eu não consigo ir lá no campo e avaliar as 800 linhagens. Eu preciso confiar na informação que os meus alunos que foram treinados para isso vão me passar. Certo? Eu preciso confiar na avaliação deles para algumas características que são subjetivas. acalmamento, tolerância a determinadas doenças. E tudo isso é subjetivo. Certo? Só que existe uma forma indireta de eu fazer isso. Aí entra a fenotipagem de alta precisão. Ela surge com o objetivo de melhorar a fenotipagem convencional. Certo? Principalmente para essas características complexas. Vocês imaginam avaliar a produtividade de 800 linhagens. Colher manualmente isso aí. Uma vagenzinha de soja que cai no chão já dá diferença na hora de extrapolar isso para hectare. Às vezes, um pouquinho que colheu, que perdeu na colheita, na trilhadora lá, vai fazer com que eu deixe de selecionar o material que era bom. Certo? Então, entendam a complexidade desse problema. Daí surgiu a fenotipagem de alta precisão para avaliar essas características, que são características complexas de serem avaliadas. Imaginem avaliar, por exemplo, resistência, uma tolerância à doença. Aqui, se eu falar para vocês, nessa folha aqui tem 46% de infestação, de ferrugem no eucalipro. E aí? Será que é 46? Professor, mas pode ser 40? Pode ser 30? E aí? A fenotipagem surge com o objetivo de quebrar essa subjetividade. Certo? Quem já... Eu não sei se alguém aqui já fez isso, mas o processo de medir, por exemplo, a altura do eucalipto a campo, com aqueles clinômetros, gente, isso aí dá muito erro. Dá muito erro. Dependendo da distância que você afasta a fita, dependendo da forma como você é treinado, existe uma subjetividade muito grande aqui. Muito, muito grande mesmo. Mas e se eu pudesse fazer isso aqui com um drone? Onde aí eu deixo de ter esse erro humano. Então, aí surgiu a demanda por fenotipagem. Certo? Então, o exemplo que eu mostrei aqui para as doenças. Eu tenho uma escala diagramática aqui, que eu tenho 1%, 2%, 9%, 33%. E essa folha aqui que não se encaixa em nenhuma dessas escalas? Eu sei que ela está entre 9 e 33, mas quanto? Muito subjetivo. Imaginem isso para a tomada de decisão. Certo? Qual o material que eu seleciono? Então, eu preciso ter essa informação de uma forma confiável. Certo? E aí surgiu a demanda por fenotipagem. Certo? Com a fenotipagem, eu vou usar alguns sensores. Certo? Que vão me permitir fazer essa avaliação de forma rápida e em larga escala. Então, para ser fenotipagem, eu preciso avaliar isso rápido e em larga escala. Tá? Consigo aplicar isso para grandes áreas dentro do melhoramento. Tá? E na maioria das vezes, é um processo não destrutivo. Tá? Uma outra vantagem. Certo? Eu não preciso destruir aquela amostra quando eu estou utilizando, por exemplo, um drone para fazer a fenotipagem. Certo? Não é a única forma de fazer fenotipagem, mas é uma das principais. Porque, principalmente, ela é rápida. Então, para a gente conversar um pouquinho sobre fenotipagem, eu vou mostrar para vocês o que a gente já fez de fenotipagem. Eu preciso falar um pouquinho de censuramento remoto. Não é minha área de formação, mas eu preciso conhecer pelo menos um pouquinho sobre censuramento remoto. Tá? O que é importante a gente saber? Eu tenho a radiação solar. Essa radiação solar, pode acontecer três coisas com ela quando ela atinge a folha. Ela pode ser absorvida, ela pode ser transmitida, e o que nos interessa está aqui. Refletida. A radiação solar refletida é a radiação solar que é capturada pelos sensores, e é isso aqui que vai me interessar. É isso aqui que é o importante para eu conseguir fazer fenotipagem. Certo? É esse tipo de radiação aqui que vai ser captada pelos diferentes sensores que eu vou mostrar aqui para vocês. Certo? Bom, então, vejam para vocês verem do que eu estou falando com um exemplo mais prático. Aqui eu tenho uma folha morta, e aqui eu tenho alguns comprimentos de onda daquela radiação solar. está com um delayzinho aqui. Eu tenho alguns comprimentos de onda dessa radiação solar aqui. E aí, observem o seguinte, nessa folha morta, os comprimentos são similares. Aqui eu tenho uma folha estressada. O que está acontecendo com essa folha estressada? Veja a banda do verde aqui. Ela está refletindo um pouquinho mais. Aqui, mais à direita de vocês, eu tenho uma folha saudável. Olha a banda do infravermelho próximo aqui. O que acontece com a reflectância dela? Está maior. É isso que o sensor vai enxergar. É isso que o sensor vai fazer de forma mais rápida e mais precisa que nós. E ele vai nos dar essa informação de uma forma mais precisa. Certo? Aqui eu estou falando de um sensor que é o sensor que eu comentei com vocês que a gente tinha lá no começo quando eu comecei a trabalhar com isso aqui. Então, aqui são os equipamentos. Eu trouxe alguns exemplos de equipamentos que a gente tem lá. Aqui a gente tem o Phantom, o DJI. Esse aqui hoje é o mais usual. Eu tenho o E-B, que é a asa fixa. A gente utiliza muito o E-B lá. Ele consegue ter uma autonomia de voo maior. Então, ele consegue mapear uma área maior com, vamos pensar assim, com um único voo. A gente consegue mapear praticamente todos os experimentos do campus, enquanto esses outros drones aqui seriam necessários por conta de autonomia de bateria mais de um voo. Certo? Então, operacionalmente, o E-B, ele tem mais vantagem para a gente lá. Certo? E aí, o que acontece? Nesses drones aqui, pessoal, que são acoplados a alguns dos sensores que eu vou mostrar para vocês. Certo? Nesses drones aqui. Então, aqui a gente coloca o sensor aqui embaixo dele, e quando ele passa, ele tira algumas fotos. Depois, essas fotos são processadas e nos dão as informações espectrais. De posse dessas informações espectrais, aí eu vou utilizar os algoritmos de inteligência artificial, que é o que a professora Larissa vai falar amanhã para vocês. Quais algoritmos que eu utilizo? Certo? Mas, tudo começa com esse equipamento aqui, são os VANTs. E os VANTs nos permitem mapear uma grande quantidade de área. Certo? Então, operacionalmente falando, ele é mais fácil para você mapear. E os sensores? Os sensores, pessoal, é o seguinte, eu tenho basicamente dois tipos de sensores. Sensores ativos, eles têm uma própria fonte de luz, então eu não dependo da luz do ambiente, certo? Então, o que nós temos lá é esse aqui, o Parrot Sequoia. O Sequoia, ele tem esses comprimentos de onda aqui, vermelho, infravermelho, borda do vermelho, que é o Red Edge, e o verde. E ele vem com uma câmera RGB também, que eu consigo extrair a informação do azul. RGB, eu consigo extrair essa informação do blue aqui, mas ele vem com esses cinco comprimentos de onda aqui. Esse sensor é um sensor ativo, ele tem uma fonte de luz, então eu consigo fazer um voo com ele, por exemplo, se tem um tempo mais nublado. Dependendo do sensor que não tem essa fonte de luz, você precisa fazer em condições ideais de nebulosidade, certo? Então, eu preciso fazer um parênteses para isso. esse sensor aqui, mais um daqueles drones ali que eu falei para você, o DJI, está em torno de 100, 110 mil reais. A gente está falando do investimento em capital nessa ordem. Isso barateou muito, antigamente era mais caro isso, certo? Eu tenho esse outro sensor aqui que é o Micasense, esse sensor aqui também eu consigo colocar no drone, está lá no FMS, nós não temos esse sensor, esse sensor aqui para nós não é tão importante assim. Uma vez que a gente tem esse, esse aqui faria o mesmo serviço. Então, não faz sentido eu ter dois no mesmo. O que nós temos? Nós temos esse outro sensor aqui, esse sensor aqui foi um sensor que foi importado nos Estados Unidos, na época ele estava custando 5 mil dólares, hoje ele já está um pouco mais caro, se você for comprar ele com nota fiscal brasileira, isso aí você pode com 5 mil dólares, vamos fazer a conta meio fácil, 25 mil reais, se eu for comprar por importação direta. Se eu for comprar com nota fiscal brasileira, isso aí dobra, então 50 mil reais. Certo? E a nossa cereja do bolo, tá? Esse sensor aqui, só colocando um parêntese para vocês, pessoal, ele não vai no drone, até tem uma forma de a gente colocar ele em drone, mas a gente não construiu essa forma ainda, precisa desenvolver um Arduino, tá? Para colocar ele em drone, então a gente usa ele no laboratório, tá? E ele é um sensor passivo, ele não tem fonte de luz, eu preciso ter uma luz halógena, tá? E aí a gente utiliza ele em laboratório. Nós desenvolvemos uma patente, foi de uma tese de uma aluna minha, de doutorado, que ela usou esse sensor para prever a qualidade fisiológica de sementes de soja. Então ela tinha vários lotes de sementes, ela passava nesse sensor, processava os dados usando inteligência computacional, e ela falava, ó, aqui tem boa germinação, boa viabilidade, aqui não tem boa germinação e não tem viabilidade. Coisa que, se ela fosse fazer da forma analítica, ela ia demorar pelo menos 10 dias para entregar essa informação para o produtor. Com o que a gente desenvolveu, ela consegue entregar em dois minutos. Uma vez que o algoritmo está pronto, ela faz a leitura, passa no algoritmo, dois minutos ela já fala, ó, esse lote está bom, esse lote não está bom. Certo? Então esse é um exemplo, tá? De um produto desenvolvido. A gente tem várias outras coisas sendo desenvolvidas, né? Então o sensor aqui, o custo dele é relativamente pequeno. E nós temos esse aqui, o FieldSpec 4, esse aqui é o equipamento de referência, tá? Aqui no Brasil, para vocês terem noção, sei lá, acho que deve ter uns, não sei, vou chutar, 15. Por quê, professor? Porque um equipamento desse custa 100 mil dólares. 100 mil dólares vezes 5, 500 mil reais se eu for fazer importação direta. se eu for comprar com nota fiscal brasileira, ele passa de um milhão de reais, tá? Muito milindroso de lidar com ele, eu consigo levar ele para o campo, eu coloco ele numa mochila e vou para o campo, né, e vou passando nas folhas, mas lá a gente não faz isso, a não ser que seja extremamente necessário e que eu vá fazendo isso. Por quê? Você imagina se isso aqui cai no chão? É um milhão de reais sendo perdido, né? E aí, tem mais uma, tá vendo esse cabinho aqui, ó? Isso aqui é uma fibra óptica. Essa fibra óptica, se eu virar ela em 90 graus, ela quebra. E se ela quebrar, isso aqui só tem manutenção nos Estados Unidos. Eu não consigo trocar isso aqui, ó. Ela não sai daqui, ela não desencaixa daqui. Então, é extremamente milindroso. Mas, professor, por que você tem um equipamento desse? Bom, esse equipamento, ele é referência. a NASA tem esse equipamento. É isso aqui que eles mandam nas missões para fazer reconhecimento das composições químicas dos elementos. E aí, uma vez que eu tenho uma curva espectral, depois eu vou mostrar para vocês a curva espectral que isso aqui me dá, eu consigo, com a curva espectral, desenhar outros sensores como esse. Mas, primeiro, eu tenho que ter a curva espectral. Uma vez que eu tenho a curva espectral, existem empresas que pegam e falam assim, ó, vou desenhar outros sensores baseados nessa curva espectral em tal região, tal região e tal região. Aí, eu consigo aplicar isso em larga escala. Então, hoje a gente tem o equipamento de referência lá para fazer pesquisa. Então, fazendo uma analogia, é como se aqui você tivesse uma imagem só. Só uma imagem. Aqui é como se você tem um filme completo para fazer um diagnóstico. O que é mais fácil você fazer um diagnóstico? Só com uma imagem, só com uma foto, ou se você assistir todo um filme? Obviamente, você assistindo todo um filme é mais fácil. Certo? Então, isso são as tecnologias que a gente tem lá para coletar esse tipo de dados. Muito bem. Aqui um exemplo que eu falei para vocês. Esse sensor aqui, ele está no campo. a gente estava fazendo um trabalho para estimar a emissão de dióxido de carbono do solo. A gente aprovou um projeto bem grande lá na FAP do Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul tem o objetivo de ser carbono neutro até 2030. Então, a gente conseguiu concorrer em um edital muito grande e a gente construiu um modelo espectral para, com esse sensor, eu estimar o quanto está sendo liberado de dióxido de carbono do solo para a atmosfera. isso já está construído, já está publicado. Aliás, está em processo de publicação, não foi publicado ainda. Com essas informações, pessoal, eu consigo calcular alguns índices de vegetação. Então, aqui eu vou focar em alguns dos índices de vegetação que nada mais são do que relações matemáticas entre as reflectâncias capturadas pelos sensores. todo mundo que vai trabalhar com essa parte de agricultura de precisão, que vai para essa parte de censureamento remoto, que entende um pouquinho, ouve falar de alguns dos índices de vegetação. Índice de vegetação, então, é uma relação matemática da reflectância de algumas bandas que são fornecidas por esses sensores. aqui eu trouxe os principais índices de vegetação, e esses índices de vegetação, pessoal, eles são usados para quê? Para estimar a biomassa, para estimar o vigor da planta, para estimar a sanidade dessa planta, o ciclo dessa planta, a produtividade, certo? Então, os índices de vegetação facilitam esse processamento dos dados. E quais são os principais índices? Todo mundo fala, quando a gente vai falar de índice de vegetação, de NDVI. NDVI, 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 existem até equipamentos que já calculam o NDVI. Esses equipamentos não prestam, já estou avisando vocês, não são confiáveis, simplesmente, se vocês pegarem um equipamento que promete para você calcular o NDVI pronto e passar naquela camiseta verde ali, ele vai te dar um valor de NDVI, porque ele só está olhando a cor e não é o correto, certo? O NDVI é muito conhecido, esse é o fato, mas nem sempre ele é o melhor. Então, eu preciso ter, caso a caso, cultura a cultura, depende da característica que eu estou avaliando, eu vou saber qual é o melhor índice de vegetação. Então, mostrando aqui para vocês, por que o NDVI é tão conhecido? Vejam essa planta aqui, a fórmula do NDVI é essa aqui, reflectância no infravermelho menos reflectância no vermelho dividido pela soma das duas reflectâncias. Isso é um índice de vegetação, uma relação matemática e uma relação matemática geralmente, na maioria das vezes, muito simples. Isso é o NDVI. E o que acontece? Por que ele tem correlação com essas variáveis aqui, altura da planta, biomassa, produtividade? Porque, na maioria das vezes, se eu tenho um NDVI alto, isso quer dizer que eu tenho uma planta mais saudável, uma planta mais vigorosa. Em comparação, por exemplo, com uma planta doente ou uma planta estressada, onde esse valor de NDVI vai ser menor. E essa informação aqui, ela é fornecida por aquele sensor que eu falei para vocês lá, o Parrot Sequoia, que está acoplado num drone. Então, eu consigo ter essa informação em larga escala, a informação do NDVI. Então, o NDVI, vamos pensar assim, o índice de vegetação arroz com feijão. Para quem vai trabalhar com fenotipagem, esse é um dos principais índices para serem obtidos, para serem avaliados. Mas nem sempre ele é o melhor. Olha, por exemplo, o SAV. O SAV, pessoal, é um a outro índice de vegetação que leva em consideração outras bandas. Só que o SAV, diferente do NDVI, ele faz uma correlação, ele tem um fator de correção para solo exposto. Então, se você tem uma cultura que o docel dela não fecha muito bem, esse índice aqui é mais interessante. Ou, se você quer avaliar a capacidade de fechamento do docel dessa cultura, esse índice vai ser mais interessante. Veja só para vocês verem. aqui eu tenho, eu estava avaliando biomassa de uma planta daninha, usei o NDVI, olha a imagem que eu tenho. Agora, eu usei o SAV, mais à direita, olha a imagem. O SAV melhorou bastante a percepção de onde tem a planta daninha ou não. Agora, imaginem vocês que eu tenho uma empresa que quer colocar um sensor desse no seu pulverizador para fazer a aplicação localizada de defensivo. Qual o índice que ele vai usar? Se ela não tiver conhecimento, se ela for na onda, NDVI. Se ela procurar um especialista, vai usar o SAV. Vocês acham que isso já existe? Já existe. Há quatro anos foi lançado um pulverizador que faz a aplicação localizada. Onde tem planta daninha, ele aplica. Onde não tem, não vai nada. O produtor economiza muito, só que é muito caro. Há quatro anos foi lançado isso. Aqui no Brasil já tem, lá em Chapadão do Sul já tem esse tipo de pulverizador. Muito caro mesmo. Só que há sete anos, aliás, no primeiro ano que eu cheguei na universidade, a gente já tinha publicado um artigo com isso aqui. Há muito tempo atrás. Então, veja, é aquilo que várias pessoas aqui, várias das autoridades aqui falaram. Não existe desenvolvimento econômico sem pesquisa. Eu preciso ter pesquisa para ter desenvolvimento econômico. Certo? Mostrando aqui para vocês, NDRE. Certo? O NDRE é um outro índice de vegetação muito usado. O cálculo dele é exatamente igual ao NDVI. O que muda? No lugar do infravermelho, eu tenho a borda do vermelho naquela fórmula. Por isso que ele chama NDRE. Certo? O NDRE, pessoal, nós fizemos um trabalho, esse trabalho foi de TCC, tá? Na época da pandemia, foi 2021. Eu orientei um aluno do PET, ele fez um trabalho, a gente publicou numa revista muito importante, e nós mostramos que o NDRE, ele é extremamente eficaz para estimar o ciclo da soja. imaginem a aplicação disso em larga escala. O produtor vai lá, faz um voo no florescimento pleno e eu já entrego para ele a informação de quantos dias aquela cultura vai fechar o seu ciclo. Com isso, ele consegue planejar a colheita, planejar a segunda safra, se ele for fazer, planejar a compra de insumos. Se ele for alugar uma colhedora, por exemplo, ele já vai saber mais ou menos qual vai ser a data que ele vai precisar ter alugado esse implemento. Então, eu tenho muita aplicação para isso. Só que eu preciso saber como eu vou usar essa informação. E aí, percebam a lacuna que eu consigo preencher uma vez que eu tenho essa informação. O aluno nosso que trabalhou com isso na graduação e depois fez mestrado, hoje ele dá assistência técnica nessa área. Ele ganha muito dinheiro. não é com soja, mas ele ganha bastante dinheiro com cana aplicando esse tipo de conhecimento. Esse tipo de conhecimento é valioso. É claro que a gente busca desenvolver pesquisas, mas existe uma aplicação prática sempre por trás. Tem uma busca de uma solução para um determinado problema. E nesse caso aqui do ciclo a gente conseguiu aplicar esse índice de vegetação. E eu tenho um outro índice de vegetação muito interessante que é o EVI. Esse índice de vegetação eu consigo usar, calcular ele também com as informações que o parrote sequoia me dá mais acoplado a um determinado drone, seja ele qualquer. E esse índice de vegetação aqui, ele é extremamente importante quando eu tenho culturas que têm uma massa verde, uma biomassa muito expressiva. muitas vezes a pessoa não sabe e vai lá e fala assim calculei o NDVI eu já vi. Programas de melhoramento por exemplo com pastagem o pessoal usando o NDVI para fazer a seleção dos melhores genótipos. Aí eu falei para o pesquisador na época que eu estava conversando com ele e falei cara, faz um teste usa o EVI e depois você me fala se vai dar resultado ou não. O que acontece com o NDVI? Se você tem uma área foliar muito grande um índice de área foliar muito grande ele satura quando ele satura ele não consegue diferenciar esse material desse material ele vai falar que os dois são bons aí nesse caso o EVI ele vai conseguir diferenciar isso e falar esse material é melhor que esse e aí você consegue tomar a decisão qual você vai selecionar certo? Então o NDVI ele é muito utilizado como eu falei para vocês lá no começo mas ele nem sempre vai ser o melhor ele é o arroz com feijão mas nem sempre ele vai ser o melhor aqui eu trouxe uma imagem de um artigo que a gente publicou em 2023 com espécies de eucalipto essa aqui é a curva espectral que eu falei para vocês é a assinatura espectral esse trabalho ele foi desenvolvido com o objetivo de diferenciar as principais espécies de eucalipto que eu tenho aqui no Brasil certo? então a gente consegue diferenciar as diferentes espécies independente da época do ano seja numa época seca aqui a figura do lado esquerdo para vocês é numa época seca certo? e a figura do lado direito de vocês é numa época úmida que está chovendo muito muda muito a forma como o docel do eucalipto se comporta na imagem mas independente disso eu consigo diferenciar bom uma vez que eu consigo diferenciar se eu aplicar isso em satélites conseguir satélites que tem regiões específicas eu consigo fazer um mapeamento de áreas plantadas de eucalipto em nível de espécie agora eu não vou falar tem tantos hectares de eucalipto agora eu vou falar tem x hectares de eucaliptos grandes tem x hectares de eucalipto camaldolenses tem x hectares dessa outra espécie uma vez que eu tenho essa informação eu consigo posicionar melhor as espécies para determinadas regiões percebam o ganho que essa informação ela nos traz certo só que agora aqui eu tenho um sensor diferente daquele que ia no drone agora eu tenho um sensor hiper espectral antes os sensores que vão no drone até consigo colocar um sensor hiper no drone mas o drone precisa ser diferente desses que eu mostrei para vocês mas os sensores que vão no drone que eu falei para vocês que ficam na ordem de 110 mil reais são sensores multispectrais trabalham com poucas bandas espectrais aqui eu tenho um sensor hiper espectral onde eu tenho mais de 100 bandas espectrais certo uma vez que eu tenho mais de 100 bandas espectrais eu posso fazer um monte de coisa propor novos sensores propor novos índices de vegetação lembra que eu falei para vocês que eram relações matemáticas agora eu posso criar minha própria relação matemática só que eu preciso ter um sensor diferente para fazer isso um sensor que possibilite eu ver essa assinatura espectral aqui foi um trabalho da nossa aluna de pós-doutorado na época ela estava no doutorado a gente publicou em uma revista de física e a gente conseguiu mostrar qual que é a diferença de uma planta de soja que está saudável de uma planta de soja com 25% e de uma planta de soja que tem 50% de ferrugem então eu tenho regiões específicas na curva espectral que possuem comportamento específico vamos olhar para essa região específica aqui essa região aqui é uma região que a gente chama de suir dentro da região dentro dos comprimentos de onda percebam que está vendo aqui o laranjinha ele está acima dos demais cores está mostrando que está refletindo mais se está refletindo mais é porque está mais doente então uma vez que eu tenho essa informação eu vou saber que essa informação aqui ela é nessa região aqui de comprimento de onda ela é importante para diferenciar uma soja saudável de uma soja doente agora percebam a aplicação disso para o produtor como que isso aqui pode ser aplicado para o produtor se o produtor contrata uma empresa que consegue fornecer essa informação para ele rapidamente essa empresa consegue fazer um mapeamento muito grande em larga escala e ele consegue tomar a decisão preciso fazer aplicação de fungicida ou não isso reflete no que? em dinheiro certo? se eu vou contratar ou não uma empresa para fazer isso vai depender do meu nível econômico do que eu espero para aquela lavoura que eu vou ter e aqui um outro trabalho que a gente fez esse aqui foi o segundo capítulo da tese da Jennifer nós fizemos esse trabalho foi de uma forma bem interessante que nós usamos o sensor olha só o que foi feito que foi proposto na verdade nós usamos esse sensor para pegar as informações aquele sensor que eu falei para vocês o ocean que foi importado para pegar as informações da planta da folha e nós tentamos prever a qualidade desse grão será que eu conseguiria ter a informação com base na folha da qualidade desse grão se esse grão tem mais proteína se esse grão tem mais teor de óleo se esse grão tem mais carboidrato ou não se esse é um grão que tem baixa qualidade industrial e a gente mostrou que quando eu utilizo os algoritmos de machine learning que é o que a Larissa vai falar amanhã eu consigo ter essa informação então vocês imaginem com base na informação da planta eu consigo falar para o produtor olha você tem uma soja de melhor qualidade a sua soja ela pode você pode brigar no futuro para você comercializar essa soja por um preço maior se ela tem maior qualidade obviamente você merece ser remunerado melhor por ela isso já é feito em algumas culturas já é feito no algodão se o seu algodão tem determinado comprimento de fibra você recebe mais por ele se o seu algodão tem fibra menor você vai receber a menos acontece com outras culturas café também dependendo da qualidade do grão você vai receber mais e a gente já fez isso para a soja só que a soja ainda não é comercializada no Brasil ainda não é comercializada no Brasil em função da sua qualidade lá nos Estados Unidos já é então está aqui está feita 2024 daqui seis anos quando a soja começar a ser comercializada aqui no Brasil por qualidade a gente já vai ter mostrado olha dava para ter feito isso aí faz muito tempo lá atrás certo e aí pessoal uma coisa importante tá esses sensores eles nos fornecem um grande volume de dados tá o volume de dados fornecido é um volume muito grande certo para eu trabalhar com esses dados não é uma coisa simples tá eu preciso saber linguagem de programação a gente precisa saber um pouquinho de censuramento remoto precisa saber do melhoramento tá então veja que é uma formação multidisciplinar que a gente oferece para os nossos alunos né um treinamento multidisciplinar certo só que por que que eu preciso saber como trabalhar esses dados porque o sensor ele vai te entregar uma informação crua tá você precisa pegar e trabalhar esses dados e olhar esses dados e cruzar esses dados para saber o que que você vai fazer com essa informação certo vou avaliar o que tá qual a característica mais importante para a cultura que eu estou trabalhando certo e aí eu consigo ter fazer o cruzamento dessas informações existem várias formas de utilizar esses dados então a gente normalmente nas nossas pesquisas o que que a gente faz a gente trabalha dois cenários tá dois cenários o primeiro cenário é esse cenário aqui ó que vocês estão vendo aqui ó WL tá esse WL vem de comprimento de onda do inglês onde eu não faço nenhum tipo de processamento nesses dados eu basicamente eu pego todas as informações dos sensores e coloco lá no algoritmo de machine learning e rodo a minha análise basicamente é isso eu não faço nenhum tipo de processamento a segunda estratégia SB é quando eu pego esses dados e eu faço algum tratamento neles tá vou mostrar pra vocês no próximo slide qual que é o tratamento que eu faço nele então veja eu tô pegando o dado e eu tô trabalhando com esses dados e por que que eu faço isso e por que que eu testo isso percebam o seguinte nessa figura aqui ó tá não vou entrar muito nisso porque é a área da palestra da Larissa mas percebam só o seguinte aonde eu tenho a informação tratada que é a informação em verdinho geralmente eu tenho o que uma melhora na minha porcentagem de predição ou porcentagem de classificação então em alguns casos depende da cultura depende da característica que você tá avaliando compensa você fazer um tratamento nesses dados dependendo da cultura não precisa certo então a gente sempre investiga as duas situações vou precisar trabalhar com esses dados fazer um tratamento ou vou puramente pegar essas informações e colocar no algoritmo de machine learning e fazer o processamento tá então a gente sempre trabalha com essas duas situações tá então eu sempre uso o meu algoritmo isso aqui tá uma estrutura do meu algoritmo tá que são os inputs as entradas quais informações que eu entro no algoritmo então eu ou é o WL toda a informação bruta ou SB onde eu trabalhei essa informação esse SB pode ser um íntice de vegetação ou pode ser outros cálculos que eu vou mostrar aqui pra vocês em um slide de uma forma bem simples aqui tá a estrutura do algoritmo de inteligência computacional e aqui tá o output esse output aqui é a minha variável que eu quero classificar seja as diferentes espécies de eucalipto seja a qualidade do grão da soja seja a informação se esse grão vai germinar ou não ou seja o seu objetivo final tá aqui na camada de saída do algoritmo de inteligência computacional certo aqui ó tá um exemplo de um trabalho que foi proposto pela gente lá em 2018 2017 a gente fez a pesquisa 2018 foi publicado se eu não estou enganado é o professor Carlos parceiro nosso tá foi tese dele onde a gente propôs algumas alguns cálculos pra calcular essas bandas espectrais aqui ter essas informações por que que a gente propôs esses cálculos com base nessas informações aqui ó tá com base nessas informações e aí eu não vou entrar nisso porque é muito teórico é muito chato mas vejam essa informação tá na literatura e uma vez que ela tá na literatura eu sei que essas duas regiões aqui ó de 1400 nanômetro e de 1930 tá relacionado com a absorção de água então eu já consigo identificar se você tá trabalhando com déficit hídrico é essa região que você vai ter que procurar as diferenças entre os seus materiais certo e aí uma vez que você tem essas diferenças visíveis lá naquela curva espectral que eu mostrei pra vocês vocês conseguem propor essas bandas aqui tá enquanto o pessoal não propõe as bandas precisa citar o nosso artigo aqui né se vocês forem usar isso aí certo por isso que o artigo já tem bastante citações lá foi publicado em 2018 tem bastante citações é e aí a gente chega na parte do que que eu vou avaliar tá quando que eu vou avaliar por que que eu vou fazer fenotipagem e aí eu falo isso pros nossos alunos gente vocês precisam avaliar algo que seja difícil de mensurar tá difícil de mensurar por que que é difícil ou é muito caro pra fazer aquela avaliação ou é muito subjetivo tá e precisa ser algo que te dê retorno econômico tá retorno econômico e aí você consegue fazer avaliação de fenotipagem de alta precisão por exemplo dentre as características agronômicas o que que eu avalio comumente nos nossos experimentos altura da planta altura da planta é muito subjetivo fazer essa avaliação de altura tá biomassa biomassa é fácil professor ah é fácil faz de 600 linhagens de soja tá vocês vão ver que não é fácil tá aí o ciclo imagina 600 linhagens de soja ciclo é uma avaliação que a gente precisa fazer todo dia no campo e geralmente quando que que a soja começa a florescer época de natal e ano novo então vocês imaginam 10 iniciação científica louco pra ir pra casa ver a família mas tendo que tá lá no campo todo dia fazendo a avaliação de ciclo certo vocês acham que é importante eu ter essa informação de forma precisa ah ela é importante hein porque eu posso deixar de selecionar um material ali em função de uma informação errada tá produtividade não precisa nem falar né extremamente complexo avaliar a produtividade imagina gente eu tenho uma linha de 3 metros de material uma linha eu vou ter ali em média tá entre 40 e 50 pés de soja vocês acham que é importante avaliar a produtividade com precisão é óbvio que é porque se eu perder a produtividade de um pé de soja dessa eu posso descartar um material que é bom ou não certo avaliação fotossintética tá fotossíntese líquida eu não sei se alguém já trabalhou aqui com a parte de fisiologia mas cara você fazer a avaliação de fisiologia a campo é um saco você tem que levar um irga que é extremamente milindroso pra você falar olha aqui a planta tem maior fotossíntese esse é um material que tem um potencial produtivo muito grande é muito difícil agora vocês imaginam fazer isso em 600 materiais é muito complicado tá e a informação ela é muito subjetiva tá então faz muito sentido características nutricionais nitrogênio fósforo potássio boro imaginem vocês o produtor deu uma deficiência nele de fósforo por exemplo na soja ele identificou isso tá e se ele uma vez que ele identificou isso ele precisa tomar a decisão vou fazer a aplicação vou tentar corrigir essa deficiência agora imaginem vocês isso em larga escala é extremamente complexo tomar esse tipo de decisão você precisa ter certeza daquela informação pra você tomar a decisão e falar vou tentar corrigir essa deficiência ou não tá então a gente consegue fazer tudo isso aqui tá via fenotipagem de alta precisão a gente não colocou aqui ainda mas eu tenho as características tecnológicas tá a gente consegue avaliar qualidade de vários grãos soja milho tá teor de óleo teor de carboidrato teor de proteína a gente consegue fazer via fenotipagem a gente tem pesquisa também com espécies frutíferas tá a gente tá em fase de publicação de um trabalho com abacaxi pra vocês terem noção a gente conseguiu tá usando informação da casca olha só da casca falar se o fruto ele tem alta qualidade pra exportação ou não fantástico né não precisei destruir a amostra e eu consigo fazer isso de uma forma muito rápida tomar essa decisão de uma forma muito rápida esse não tá publicado a gente não colocou aqui a gente tá em fase de redação do artigo ainda mas esses dados eles já estão processados então tem um universo tá pra ser explorado com isso certo é essa aqui é a nossa equipe tá professor Fábio é lá da UFMS professor Carlos professor Fábio trabalha com a parte de ensinamento remoto é agricultura de precisão professor Carlos também essa aqui é a nossa orientada de pós-doutorado é a que toma conta dos experimentos quando a gente consegue graças a elas que a gente consegue estar aqui fazendo essa palestra hoje se não não dava pra sair de lá né e é uma equipe multidisciplinar aqui a gente tem gente que sabe bastante de ensinamento remoto de melhoramento de análise de dados de programação pra gente conseguir fazer o que a gente tem feito tá e a mensagem que eu quero mostrar pra vocês é a seguinte pessoal é a gente consegue lá na UFMS eu tenho certeza que vocês aí é alguns de vocês aí nunca tinham ouvido falar da UFMS fazer pesquisa de ponta tá quando eu digo pesquisa de ponta é pesquisa publicada em artigos internacionais em revistas internacionais que tem várias citações mas ela vai além da pesquisa além disso tudo tá é pesquisa de ponta que traz avanço pra sociedade traz uma informação nova pra sociedade tá porque só publicar o artigo por publicar apesar de ser importante pra mim apesar de ser importante pra quem busca um concurso tá isso não tem tanto retorno mas o que a gente faz é pesquisa de ponta que tem aplicação dentro da sociedade tá e isso foi alcançado ao longo dos anos tá com bastante apoio né lá a gente tem a FAP nossa FAP chama Fundect tá é a que investe em pesquisa tá é muito importante ter o apoio da FAP aqui vocês falaram da FAP é muito importante só sem esse apoio a gente não consegue angariar esses tipos de recursos CAPS CNPQ é importante pra gente comprar esses equipamentos e conseguir fazer pesquisa pesquisa importante e pesquisa que traz retorno pra sociedade tá obrigado pessoal essa aqui é uma foto da nossa área experimental do nosso campus lá tá obrigado gente já apresentado né sou professora Larissa Teodoro sou professora na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul tá as minhas áreas de atuação aí são melhoramento de plantas com ênfase em fenotipagem de alto rendimento né no qual vocês tiveram palestra aí com o professor Paulo Teodoro ontem e aí dentro da fenotipagem é essencial hoje a gente tá utilizando técnicas de inteligência computacional tá então uma das minhas áreas hoje de atuação é inteligência né justamente pela necessidade de aplicação dentro da fenotipagem tá e hoje eu vou trazer pra vocês aí é um tema né dentro da inteligência computacional que é uma abordagem que a gente utiliza muito hoje dentro do melhoramento que é a utilização de algoritmos rasos de aprendizagem de máquina tá e aqui eu vou falar com uma forma geral né na agricultura dando alguns exemplos por mais que a maioria dos exemplos que vou passar pra vocês aí é pensando em melhoramento mas hoje a gente tem uma parceria né que proporciona com que a gente tenha trabalhos multidisciplinares em várias áreas em várias culturas tá então vou tá falando um pouquinho disso aqui pra vocês então o que é aprendizagem de máquina primeiramente né às vezes essa abordagem esse nome né causa até um um certo susto né em muita gente um impacto a aprendizagem de máquina é algo da ciência da computação né algo muito complexo mas na verdade né isso tá cada vez mais presente no nosso dia a dia e dessa forma fica mais fácil também da gente entender né com uma abordagem um pouco mais didática e aplicada na nossa área então o que é aprendizagem de máquina aprendizagem de máquina né do inglês aí machine learning é um campo da inteligência computacional tá então quando eu falo que a gente trabalha com inteligência computacional é a gente trabalhar com um pequeno pedaço da inteligência né até porque a inteligência é um campo muito vasto tá então nós temos aí dentro da inteligência várias áreas e uma dessas é a aprendizagem de máquina que nada mais é que construir algoritmos pra ensinar uma máquina a fazer determinada tarefa tá então com isso a aprendizagem de máquina basicamente surge como uma abordagem pra gente reconhecer e extrair padrões tá principalmente de grande volume de dados então aí é que tá a necessidade como eu comentei da gente utilizar a inteligência computacional principalmente em trabalhos de fenotipagem de agricultura de precisão a gente tem grandes volumes de dados né vou explicar pra vocês mais adiante o que são esses grandes volumes de dados mas de forma didática né acontece que a inteligência computacional ela surge aí pra gente resolver problemas como predição né ou previsões identificação tá de materiais quando eu tenho problemas em que eu quero agrupar classificar né então são problemas muito comuns na agricultura como um todo e a gente tem aprendizagem de máquina pra gente poder resolver aí esse problema tá então né só exemplificando machine learning é uma né das áreas da inteligência computacional onde a gente tem também por exemplo o deep learning né tô apanhando um pouquinho aqui com tentando ver aqui onde que é o apontador que é esse da frente é não tá pegando tá mas a gente tem machine learning que é essa aprendizagem rasa tá então quando eu falo aprendizagem rasa machine learning a gente tem dezenas de algoritmos de aprendizagem de máquina tá de machine learning que são algoritmos de certa forma mais simples né e com várias aplicações aí dentro da agricultura deep learning que também é uma abordagem né que tá ficando cada vez mais conhecida mais famosa são algoritmos mais profundos mais complexos que lidam melhor principalmente com grandes conjuntos de dados e com processamentos mais complexos tá hoje nós utilizamos deep learning nos nossos trabalhos sim mas é uma abordagem ainda muito recente a gente precisa ajustar né várias questões é do deep learning os modelos são mais complexos tá existem muitas informações que são necessárias dentro de um modelo de deep learning então com isso o deep learning ele ainda está engatinhando principalmente na agricultura hoje não só aqui no Brasil tá no mundo inteiro então machine learning a gente já está bem estabelecido né vários trabalhos aí no mundo todo tem encontrado responder né e conseguido com grande precisão vários problemas aí da agricultura então elucidando um pouco do que que é tá machine learning aí com base nesse esqueminha então dentro do machine learning pessoal hoje o que nós utilizamos é essa abordagem chamada de aprendizagem supervisionada o que que é essa aprendizagem supervisionada é quando eu tenho as variáveis que eu quero prever ou que eu quero classificar mensuradas tá então quando eu mensuro por exemplo a produtividade né vou lá sei a produtividade mensurei a campo tradicionalmente e utilizo essa informação para alimentar os meus modelos ou seja para eu treinar o modelo então o modelo ele trabalha né aprendendo extraindo as informações que já existem tá então o modelo ele vai tentar associar a sua informação real e com base no treinamento que a gente executa né que a gente cria aí gera os parâmetros ele vai tentar acertar as respostas então aquele velho estudo né como se ele tivesse uma cola tá e de que forma que isso é importante justamente para ele tentar extrair todas as informações das suas variáveis né que você está medindo com aquela variável alvo que é aquela variável que você quer associar como por exemplo produtividade tá então vamos pegar o exemplo do professor Paulo de ontem né em que ele falou sobre agricultura de precisão fenotipagem então como que um sensor com base na análise de imagem vai conseguir me dar informação sobre produtividade por exemplo com base em aprendizagem supervisionada onde eu tenho informações sobre produtividade reais e que eu passo para esse algoritmo tá e o algoritmo vai pegar informações tentar estabelecer relações entre a imagem aqueles comprimentos de onda que vocês viram com a produtividade tá então quanto melhor a gente construir um modelo né um algoritmo estabelecendo né os parâmetros ideais melhor vai ser esse processo de aprendizagem supervisionada tá e aí dentro do processo de aprendizagem supervisionada a gente ainda tem duas abordagens que é a classificação e a regressão que é basicamente né o tipo de problema que eu quero resolver então quando a gente quer prever né situações como produção prever altura prever biomassa a gente tem modelos de regressão que são justamente baseados na regressão tradicional tá e quando eu quero definir grupos né que a gente chama de classificar a gente tem modelos de classificação e aí dentro né das abordagens aí de machine learn de algoritmos rasos nós temos como eu comentei dezenas né de modelos mas os mais conhecidos são esses quatro né as redes neurais artificiais famosas as redes as árvores de decisão random forest né que é a floresta aleatória e também máquina de vetor de suporte tá existem diversos outros modelos mas esses aqui eu destaco né que hoje são os modelos que mais utilizamos e que também são os mais encontrados aí na literatura então só pra gente elucidar rapidinho né o que são basicamente cada um desses modelos nós temos aí as redes né que nada mais são modelos computacionais baseados no funcionamento do cérebro humano né então inspirados aí nos neurônios todo no processo de sinapse né em que as nossas camadas de entrada nada mais são que as suas variáveis como por exemplo né variáveis espectrais obtidos por sensores e aí nós temos né essas camadas intermediárias que são os neurônios né em que as características dessas camadas intermediárias como o número de neurônios número de camadas são definidos né por quem está construindo esse algoritmo e a nossa camada de saída é a sua resposta aí a ser prevista né ou classificada né árvore de decisão né como o próprio nome já diz algoritmos baseado na teoria né de um formato de árvore em que a gente vai chegar a uma resposta né e essa resposta se dá por meio de todo um caminhamento como se fosse uma árvore das folhas né uma árvore de cabeça para baixo na verdade da raiz onde eu tenho a variável mais importante para eu chegar àquela resposta até a minha folha que é a minha variável alvo né ou seja um processo de predição por exemplo é a gente tem aí como exemplo nesse slide um trabalho né do orientado professor Fábio né professor Fábio o Paulo falou dele na palestra de ontem né o professor ali da agricultura de precisão lá da UFMS e nesse trabalho o Eder né mensurou aí diversos índices de vegetação né com um veículo aéreo no tripulado com o VANT e dentre vários índices né ele testou dezenas de índices de vegetação a gente encontrou que o Sábio e o NDVI eram os índices mais correlacionados com a produtividade e com base nessa correlação a gente estabeleceu uma árvore de decisão que nada mais é que um modelo que nos leva a uma resposta sobre a possível produtividade né das áreas mapeadas com base nos índices de vegetação tá então por exemplo nós vimos que o SAB era o índice bastante importante para eu conseguir predizer a produtividade então valores menores de SAB menores que 0.41 por exemplo levavam a menor produtividade né que foi mensurada naquela área valores de SAB maior que 0.41 fazia com que a gente tivesse que olhar outro índice que é o NDVI tá e aí o NDVI valores maiores que 0.65 correspondiam a maior produtividade da área enquanto valores menores que 0.65 levava a produtividade intermediária tá então veja que a árvore é um algoritmo bem bacana porque ela é bastante didática né a gente consegue ver todo um caminhamento para uma resposta para aquele problema e outro algoritmo é que a gente tem tido muito sucesso principalmente nessa abordagem de fenotipagem de alta precisão agricultura de precisão é o random forest tá floresta aleatória então é um algoritmo que cria várias árvores então ele não cria só uma árvore como uma árvore de decisão tá e te dá aquele esquema ele cria várias centenas né e com base na resposta das centenas ele cria uma resposta média tá que tanto né pode ser uma resposta de previsão como ali vocês viram como exemplo para produtividade como também uma resposta sobre classificação tá por exemplo definições diferentes cultivares de uma área tá ou diferentes espécies então é um algoritmo baseado em várias árvores por isso o nome né floresta aleatória e outro algoritmo né é a máquina de vetor de suporte ele é bem similar né ao processo de árvore árvore não desculpa redes neurais tá só que aí né ele cria hiperplano digamos assim então quando eu tenho por exemplo diferentes grupos né de ali no meu estudo né por exemplo conjunto de dados em que eu tento né separar fazer separações de classes ele vai tentar ver qual que é o melhor hiperplano pra eu separar né essas classes da melhor forma possível seria h1 h2 h3 ou h4 tá e aí a gente tem né nessa abordagem que a gente chama dos vetores de suporte né por isso do nome aí da metodologia em que ele avalia quais são os pontos mais próximos do melhor hiperplano que vai separar o meu conjunto de dados que é chamado de d tá então ele cria né esses pontos aí chamado de d por exemplo né verificando que o h1 é o melhor hiperplano então nessa forma né a máquina de vetor de suporte também resolve pra mim um problema tanto de predição quanto de classificação tá fechando né essa parte um pouquinho aí mais específica tá só pra vocês verem que cada algoritmo funciona de uma forma né a gente vai falar agora um pouquinho das aplicações então de que forma eu posso aplicar um algoritmo de aprendizagem de máquina na agricultura né ou no meu trabalho na minha pesquisa então hoje né o que temos aí de pesquisas relacionando a machine learning né opa desculpa a gente tem aí diversas pesquisas né que conseguem prever por exemplo a altura de plantas né até porque a gente tem toda a questão da biomassa né que principalmente com fenotipagem a gente consegue né hoje com muita curácia encontrar essa relação tá parâmetros fotossintéticos parâmetros nutricionais como o professor Paulo comentou tá índice de área foliar que também está relacionada a biomassa e produtividade então esses são alguns exemplos de parâmetros numéricos né que consequentemente a gente consegue predizer tá então todo fator numérico é visto dentro do modelo de aprendizagem de máquina como um fator para previsão né então toda vez que a gente quer prever uma variável né principalmente né quando a gente tem o intuito né de ter essa antecipação da resposta isso é muito importante do ponto de vista da tomada de decisão pelo produtor né e se com a agricultura digital né a gente consegue com um vante por exemplo passar um vante numa área ali no início do período reprodutivo por exemplo e já fazer uma previsão da produtividade daquela área né então seria espetacular tá mesma coisa parâmetro fotossintético parâmetros nutricionais né então a gente tem vários trabalhos aí que a gente consegue prever com né uma boa curácia teor de nitrogênio tá então se a gente se o produtor né consegue ter uma tomada de decisão mais antecipada por exemplo sobre o que ele precisa adubar a área exata em que ele precisa adubar a quantidade exata que ele precisa adubar né antes mesmo da cultura começar a produzir e por exemplo né ter uma perda devido a uma deficiência então esse é o nosso foco hoje tá pensando principalmente aí nessa parte de predição outro grande problema né principalmente aí dentro dos programas de melhoramento discriminação de cultivares né professor Paulo comentou ontem os programas de melhoramento né a gente tem centenas ou dependendo do programa a gente tem milhares né de cultivares então para a gente separar essas cultivares aí na prática é um trabalho oneroso né que exige mão de obra exige tempo tá então discriminação de cultivares discriminação de espécies né principalmente aí setor florestal muito importante então toda vez que a gente tem esse problema de discriminação quero separar grupos eu tenho um problema de classificação tá para ser resolvido então vou mostrar para vocês aí alguns trabalhos nossos que nós temos com essa parte de aprendizagem de máquina né e algumas das importantes aplicações hoje e também uma das estratégias que nós temos traçados com relação a esses algoritmos tá então um dos trabalhos aí a gente publicou esse trabalho em 2020 né que é o trabalho aí do Lucas Osco um dos primeiros trabalhos né que a gente tem com essa parte de aprendizagem de máquina é a previsão né do teor de nitrogênio na planta e a altura de predição é a previsão da altura né em milho tá utilizando imaginamento de sensor com base em sensor multispectral tá então o que que nós testamos nesse trabalho nós testamos diferentes algoritmos então essa é uma abordagem né muito interessante por quê porque nós não sabemos qual que é o melhor algoritmo tá nunca vai existir um melhor algoritmo a redes neurais foi o melhor algoritmo pra essa cultura não tá então quando a gente fala né sobre aprendizagem de máquina não existe receita de bolo nunca vai existir um melhor algoritmo e nunca vai existir a melhor metodologia os parâmetros os algoritmos sempre vão variar tá então essa é a principal abordagem que utilizamos hoje sempre testar diferentes algoritmos que a gente vê tá que mesmo eu utilizando o sensor multispectral se eu avaliar a mesma cultura isso vai mudar ao longo das safras tá ou ao longo das variáveis que eu pretendo mensurar então cada algoritmo vai ter ali uma acurácia né bastante variável outra abordagem também que nós testamos né é o que a gente chama de validação cruzada então dentro da abordagem de aprendizagem de máquina né como eu faço pra treinar acuradamente um algoritmo né essa é uma das grandes perguntas todo mundo quando a gente fala né em aprendizagem de máquina muitos especialistas inclusive ficam né um pouco com o pé atrás né ah mas a aprendizagem de máquina é uma uma caixa back box digamos assim uma caixa preta né eu não sei todos os parâmetros como eu sei com a estatística tradicional né em que eu consigo até calcular a mão e com a aprendizagem de máquina né quais são os parâmetros que estão ali dentro como que eu sei que esse algoritmo realmente está aprendendo essas são as grandes perguntas né que todo mundo se faz bom se eu aplicar uma metodologia né de validação cruzada que seja né a mais acurada a mais robusta possível eu vou né ter uma certeza maior de que aquele treinamento está sendo mais assertivo tá e uma dessas estratégias é utilizar a validação cruzada tá a validação cruzada ela é o contrário de outra abordagem que nós temos que nós chamamos de particionamento né particionamento ele pega parte do seu conjunto para treinamento treinamento é o processo em que o algoritmo vai olhar seus dados vai tentar entender as relações entre as variáveis alvo né de entrada e as variáveis de saída só que ele particiona né então pega uma parte do seu conjunto para treinamento e a outra parte para validação a validação cruzada não ela utiliza uma estratégia né em que no treinamento ela vai pegar dados ali vai dividir o nosso conjunto que a gente chama de infolds tá como se fossem caixas então se eu defino ali que eu vou utilizar um k fold igual a 10 eu vou dividir todo o meu conjunto em 10 caixas com quantidade iguais de dados e aí ele vai pegar em cada etapa de treinamento uma caixa depois validar com o restante das outras caixas tá então treino com 8 caixas valido com 2 treino depois com 7 valido com 3 ele faz todo esse processamento de uma forma que todos os seus conjuntos de dados uma hora vai estar em treinamento e uma hora vai estar em validação tá então dessa forma a validação cruzada é uma estratégia interessante né porque ela tende a não fazer o que a gente chama de overfit tá o que é overfit um sobreajuste que é quando o algoritmo ele da verdade ele começa decorar né as relações ele faz o que a gente fala de não generalizar é aquele algoritmo que vai servir só para aquele experimento específico para aquela safra para aquela situação quando ele for aplicado a uma outra safra né ou a uma outra situação pode ser com esse mesmo conjunto de dados com esse mesmo problema né com essas mesmas variáveis com essa mesma cultura esse algoritmo já não vai conseguir resolver o problema com acurácia tá então uma estratégia aí que a gente tem utilizado é a utilização de validação cruzada e aí são alguns resultados né que a gente tem aí com a predição do nitrogênio foliar tá e né o professor Paulo comentou isso ontem também a gente tem testado né diferentes configurações o que que são essas configurações tá a gente testa o que contribui mais pra melhorar a acurácia com relação ao conjunto de entrada quem é o meu conjunto de entrada tá então quando a gente fala em fenotipagem a gente tem utilizado duas estratégias eu utilizo toda a informação que o sensor me dá tá todos os comprimentos de onda como o professor Paulo falou né se eu tô utilizando um sensor hiper né o sensor hiper ele me dá mais de mil variáveis tá ele pega todo aquele conjunto do comprimento de onda né do visível por exemplo que vai de 400 a 800 nanômetros ele pega pequenas partes desse conjunto tá enquanto que a gente também testa ali a primeira abordagem rosa né SB que são as bandas espectrais calculadas né que o professor Paulo mostrou ontem também em que eu pego uma região maior dos comprimentos de onda então eu pego o comprimento médio tá desses comprimentos de onda e também tá ali em verde né os índices de vegetação tá na verdade esse estudo né ele nem utilizou todos os comprimentos de banda a gente só utilizou bandas calculadas tá e também os VIs os índices de vegetação então uma estratégia né que a gente testou só bandas só VIs em verde e em azul com as duas informações então eu entro com as bandas e entro com os VIs tá e com relação né isso aqui é o erro MS é RMSE né então quanto menor o erro melhor então veja aqui né o algoritmo que proporcionou os menores erros random forest tá pra esse problema de predição de nitrogênio e quais as melhores configurações ó em verde né os índices de vegetação com uma amplitude um pouco maior e em azul utilizando os dois tá então nesse caso aí a gente viu que os índices né ou utilizar as duas informações foi o que proporcionou melhor predição do N foliar aí algumas alguns resultados né que a gente consegue obter também com base na aprendizagem de máquina a gente pode construir alguns gráficos por exemplo né de predição mostrando predito né versus observado ou seja o real né que a gente mensurou a campo no caso aí a altura e o teor de nitrogênio foliar e o que está sendo predito pelo algoritmo tá que a gente consegue estimar um R2 né correlação entre observado e predito então a gente obteve né aqui no slide não dá pra ver bem direito mas a gente obteve acurácias boas em torno de 70 80% de R2 a gente pode construir mapas né então nesse estudo também foi construído um mapa com base nos índices de vegetação e com base no random forest que foi o melhor algoritmo né então com isso a gente consegue ver por exemplo né as áreas ali do mapa em que tem o menor ou maior teor de nitrogênio foliar outro assunto outro artigo né que a gente também publicou em 2020 é predição do da produtividade de milho tá então todos esses foram artigos iniciais né a gente começou aí utilizando sensor multispectral né então vejam o sensor multi pode resolver vários problemas pra gente principalmente de produtividade biomassa né como altura de plantas teores nutricionais como é o caso do nitrogênio tá então o sensor multi aí tem várias aplicações testamos né várias metodologias de aprendizagem de máquina sempre né utilizando a validação cruzada né que essa metodologia que nos dá mais confiança nesse processo de treinamento e aí né a gente avaliou correlações né entre observado versus predito o erro tá e novamente também testando diferentes configurações do conjunto de entrada tá lembrando porque que a gente testa né essas diferentes configurações conjunto de entrada pra gente saber se só a informação que o sensor me dá que são né as bandas espectrais é suficiente ou seja um tipo de dado em que eu não preciso fazer nenhum processamento então só o que o sensor me dá ali no computador eu utilizo pro modelo de machine learning ou não será que eu tenho que calcular índice de vegetação né será que os índices de vegetação nos dão uma informação melhor sobre o que tá acontecendo ali pra eu predizer a produtividade por exemplo tá então essas são algumas das nossas dúvidas que nós utilizamos aí nesses modelos tá nesse modelo a gente não testou essas diferentes configurações tá só lembrando mas aqui a gente tem um gráfico que mostra né o comportamento dos algoritmos que nesse caso foi bastante similar né mas a gente teve ali um destaque né maior pras redes neurais ali na ponta e random forest utilizando a abordagem né que a gente chama de bagging tá outra aí é uma vantagem né eu sou suspeita pra falar que eu sou puxa saco do random forest tá por quê porque o random forest realmente tem dados dados né bons resultados pra gente e além disso ele permite que a gente tenha uma informação muito bacana que é o cálculo do mérito das variáveis que eu estou utilizando como variáveis de entrada tá então ele calcula qual é o mérito que que é esse mérito a importância o que essa variável contribui pra eu chegar ao resultado que eu quero então predizer produtividade qual foi a variável mais importante ou as né variáveis mais importantes pra predizer produtividade então ele calcula isso pra mim então ele mostra que que NDVI NDRE GNDVI né essas três são as mais importantes pra eu predizer produtividade enquanto outros índices olha lá aqueles índices né do vermelho aqui pra frente são índices com baixa importante importância né desculpa pra eu prever produtividade tá então isso né de grande valia pra gente porque mostra né que nem sempre eu preciso ter um monte de informação nem sempre eu preciso ter um monte de variável né nesse caso variável espectral mas por exemplo você tá avaliando variáveis agronômicas né pra tentar relacionar com produtividade nem sempre aquelas variáveis aquelas 10 15 20 30 variáveis que a gente mensura no experimento são importantes pra você chegar nessa resposta né então essa dá uma ideia né de que a gente não precisa de todas as variáveis eu posso excluir né ou nem mensurar variáveis no meu experimento a depender aí do meu objetivo tá outro aqui só mostrando né o teste de comparação de médias aí de Scott Knotch mostrando a abordagem né utilizando todos os EVIs ao né VIs ou só os três melhores VIs tá então random forest ao calcular essa importância eu posso né processar os dados só com as variáveis mais importantes e comparar isso tá então foi o que a gente fez eu vejo que só utilizando os melhores VIs eu melhoro mais né a minha curácia do que utilizando um monte de índice de vegetação tá então veja né a gente é muito acostumado na aprendizagem de máquina achar que mais é sempre melhor né quanto maior o conjunto de dados quanto mais variáveis você tiver melhor nem sempre tá então mostra que depende né se são variáveis realmente importantes correlacionadas com o seu problema legal tende a melhorar sua curácia se você tem um monte de variável como nesse exemplo um monte de injetação que nem tem relação com o seu problema né a ser a ser resolvido então muitas vezes excluir nem avaliar nessas variáveis é melhor tá esse trabalho né o professor Paulo mostrou ontem discriminação de espécie de eucalipto né foi de uma orientada minha de mestrado é Rosilene né parte aí da da dissertação dela em que a gente utilizou sensor hiper né então agora nós vamos aí para os sensores hiper como o field spec tá nesse caso aí pra discriminação de espécie de eucalipto né então nós tínhamos cinco espécies de eucalipto né as espécies no geral eucalipto quem conhece a cultura sabe né que muitas espécies são muito similares né principalmente em termos de folha tá e aí o nosso problema a ser resolvido né nossa hipótese no caso foi será que o sensor hiper né por meio das leituras foliares e se eu processar esses dados por machine learning eu consigo uma boa discriminação né dessas espécies de eucalipto né pensando numa futura aplicação por exemplo para um imagiamento por sensor né o AV ou futuramente até mesmo por satélite né se eu tenho uma imagem de uma área eu consigo separar né com acurácia quais são aquelas espécies ali dentro daquela área então a gente processou né esses dados aí por machine learning e também testamos ó diferentes tamanhos de amostras né outra dúvida que a gente tinha com base nessa teoria né de se mais é melhor para para o algoritmo de machine learning menos é melhor né então eu tenho que ter conjunto grande tenho que ter conjunto pequeno então a gente testou ali 50 100 ou 200 folhas da mesma espécie tá o que será que provoca uma melhor acurácia para eu tentar definir essas espécies e aí né uma das métricas aqui que nós temos na classificação é a porcentagem de classificações corretas pelo modelo então a gente conseguiu uma alta acurácia né modelos ali em torno de 90% de classificação correta tá e principalmente utilizando redes neurais artificiais tá aqui em rosa e aí as letras né maiúscula e minúscula na verdade é para definir não só modelos de machine learning como também a a quantidade o tamanho da amostra tá se vocês forem verem olharem né ali o modelo com 50 né a gente pode ver azão azim não tem diferença né com relação aos demais tamanhos de amostra tá então com 50 né eu tenho a mesma acurácia por rede neural do que nos outros tamanhos tá então preciso utilizar um monte de folha um monte de amostra para treinar o algoritmo né para esse problema aqui de discriminação de espécies por redes neurais não né se a gente for ver por outros modelos até tem diferença então veja que a gente bate naquele outro ponto que eu falei cada modelo performa de uma forma né então tem modelos que vai precisar de maior quantidade de dados para chegar numa acurácia né similar random forest por exemplo aqui com a rede neural enquanto outros modelos menor quantidade de dados e me entrega uma acurácia adequada tá foi o que aconteceu com as redes neurais desse trabalho aí foi muito bacana né que a gente viu que a menor amostra possível já nos dava uma alta acurácia aí de diferenciação de espécies outro trabalho né acho que esse trabalho o professor Paulo mostrou ontem também é o trabalho da Jennifer né e de um orientado do professor Fábio na classificação da severidade da ferrugem asiática na soja né então o que nós fizemos lemos né a a a reflectância foliar aí das folhas né de soja com o filtro spec né então lembrando essa parte aí que eu comentei para vocês sobre tamanho do conjunto de dados então olhem aí a faixa né que o fio de spec 4 nos dá com relação às leituras espectrais né então ele nos entrega essa faixa aqui ó 350 a 2.500 nanômetros o que são essas leituras ó o comprimento médio né de cada onda aqui que ele me dá de reflectância é de 1.4 até 1.000 nanômetros e a partir de 1.000 nanômetros a distância que ele dá é 2 ou seja 350 a 351.4 uma leitura 351.4 né 360 outra leitura né isso até 1.000 nanômetros e a partir de 1.000 ele vai dar de 2 em 2 então reflectância no 1.000 reflectância no 1.000 e 2 reflectância no 1.000 e 4 então imagina quantas variáveis que eu tenho de 350 a 2.500 nanômetros eu tenho 1.020 variáveis tá então lembrem daquele Excel né dali do do experimento do conjunto de dados então cada variável minha é um comprimento de onda então Excel com 1.020 colunas tá já começa que não é qualquer algoritmo que vai processar conjunto de dados desse tamanho né ah vou utilizar um modelo né de classificação uma análise discriminante né um modelo aí simples né tradicional de classificação na área discriminante ela nem roda tá na área discriminante ela sofre com hiperparametrização muitos parâmetros dentro do modelo tá então ela já dá erro então começa por aí né o nosso problema na agricultura de precisão a processar esses dados né então eu tenho que ir para inteligência tá é e aí né nesse trabalho além da gente utilizar o sensor field spec né que nos dá todos os comprimentos de onda a gente mais de 1.200 variáveis né de entrada no modelo a gente testou a abordagem também dos cálculos tá então será que se eu resumir né esse conjunto de dados então só pegar 28 bandas espectrais então pegar leituras intervalos maiores pegar o comprimento médio né então a gente pega comprimentos de 450 a 490 é uma região toda então eu pego só a média né dessa região e transformo isso num conjunto menor num conjunto de 28 variáveis tá então a gente testou isso e vejam né por esses gráficos aqui de classificação correta acima a gente viu aí que os melhores algoritmos né redes neurais artificiais e ali na ponta SVM tá em qual estratégia utilizando todos os comprimentos de onda que tá em verde ou somente as bandas espectrais em amarelo aí depende né a rede neural só utilizando as bandas espectrais já me deu uma acurácia maior enquanto se eu utilizar SVM eu tenho uma acurácia até um pouco maior né não estatisticamente mas um pouquinho maior ali em termos de gráfico para todos os dados né e ali já um pouco menor né perdendo pra rede neural eu tenho abordagem utilizando somente bandas espectrais tá então cada algoritmo né vai performar de um jeito conforme esse conjunto de dados né então veja se o nosso problema né é eu processar todos os dados que o sensor tá me dando que é uma abordagem mais rápida né não preciso calcular as bandas espectrais eu utilizo uma rede neural só que lembrando né tem a questão também do poder do processador que você tá utilizando tá a rede neural ela por ser né como vocês viram ali na imagem um algoritmo que carrega muitos neurônios né e tem todo um processamento ali no seu interior ela demora mais tá esses dados aqui de rede neural ficaram dois dias rodando tá num computador de boa potência de bom processamento tá por conta de ser mil e vinte variáveis e com SVM né se eu quisesse utilizar ali SVM SVM demorou um pouquinho menos tá mas da mesma forma se eu quero utilizar um SVM e não tem um processador né tão potente posso utilizar as bandas espectrais tá as bandas 28 bandas espectrais num conjunto de dados rodam em segundos tá no computador então veja que cada estratégia né vai depender aí do que você quer né e também das ferramentas que você tem disponível tá aqui né a gente tem agora as abordagens utilizando diferentes tamanhos da amostra tá então nesse artigo de ferrugem asiática né classificando ali folhas com alta severidade não sei se coloquei aqui coloquei né então ali temos folhas saudáveis né a direita acima folha com 25% de severidade e folha com 50% de severidade tá conforme as escalas né diagramáticas aí utilizadas no estudo então a gente conseguiu né uma acurácia muito boa para a diferenciação desses níveis de de infestação aí de ferrugem né e também testamos a quantidade do tamanho da amostra tá e veja que por SVM né a gente não teve diferenças no tamanho amostral e além disso foi o algoritmo que deu a maior acurácia tá então novamente mostrando que nem sempre mais é necessário tá então por mais que a gente fale né que conjuntos de dados grandes é essencial para aprendizagem de máquina quanto mais exemplo melhor né para uma máquina conseguir extrair as relações tá mas isso depende né nem sempre mais é melhor por quê ela vai extrair as informações as correlações né que existe ali entre os seus conjuntos de dados mas a partir do momento que ela entender e aprender essas correlações você não precisa jogar mais informações para ela tá então se 50 né amostras foi suficiente para ela entender as relações entre plantas infectadas comportamento espectral dessas plantas infectadas e a resposta na classificação se você dá 100 200 300 mil folhas nada mais vai melhorar essa curácia tá então a gente tem visto isso nos nossos estudos né 50 100 amostras já é necessário para resolver vários problemas tá de classificação ou de regressão principalmente se a gente já tem muitas variáveis tá então o que é o tamanho do conjunto de dados o tamanho do conjunto de dados depende do seu número de variáveis e do seu tamanho de amostras tá então se eu não tenho um tamanho de amostras muito grande né porque isso vai depender de vários fatores né dos seus tratamentos do que você está conseguindo amostrar ali a campo né da sua disponibilidade diária então a amostra a gente sabe que muitas vezes é algo limitado né então se eu não consigo ter muitas amostras eu posso aumentar meu conjunto de dados com base nas variáveis se você está utilizando né fenotipagem melhor ainda né você está tendo mais variáveis principalmente com sensor hiper né vocês viram aí mais de mil variáveis tá e uma ferramenta poderosa para estar interpretando o que existe de informação ali dentro da sua planta né uma vez que o sensor por meio da imagem ele está conseguindo visualizar né coisas químicas substâncias químicas ali dentro da planta que claro que a olho nu a gente jamais conseguiria ver tá se né eu estou utilizando um sensor multi então como que eu posso obter um bom resultado na minha pesquisa só com sensor multi que a gente sabe que são sensores mais em contas né mais acessíveis então se eu tenho um sensor multi pessoal vou ter cinco né variáveis o que o sensor multi me dá de variável me dá o comprimento médio dentro de cada faixa daquele visível que vocês viram ontem na apresentação do palco então ele vai me dar informação na região do verde na região do azul na região do vermelho da borda do vermelho que é a red edge e do infravermelho próximo tá então você tem cinco variáveis então na maioria dos casos o que a gente vê machine learning a gente tem que dar né alimentar esse modelo com quanto mais exemplos melhor tá então aumenta o número de amostras tá então o pessoal sempre me pergunta ah professora quantas amostras então que eu tenho que ter pra poder rodar um modelo de machine learning quanto mais melhor principalmente se for com multi tá então duzentas trezentas amostras pelo menos tá mas lembrando né não existe receita de bolo tá então técnica de aprendizagem de máquina essencial para fenotipagem né quando a aprendizagem de máquina bombou né principalmente aí uns oito anos atrás né começou a bombar na agricultura muita gente achava que era moda né inclusive eu na época estava estudando falei ah vou ver que que esse negócio né de aprendizagem de máquina inteligência computacional tá muito na moda vamos ver que dá pra fazer com isso aí né e a gente via que muitos trabalhos mesmo né realmente ele tentava mais se encaixar no modismo né pra tentar publicar ver uma estratégia né só como uma estratégia que chama atenção mas né como quando fomos pra fenotipagem né de alta precisão aí a gente realmente viu que aprendizagem de máquina não era modismo né não era só por fazer era necessário tá inclusive uma estratégia que a gente sempre testa né ali nos modelos até esqueci de comentar é testando uma técnica tradicional né porque muitas vezes né principalmente quem é mais da estatística aí né quem tem um apreço maior pela estatística tradicional se questiona fala não né eu sempre rodei aí por regressão sempre resolvi o meu problema aqui no experimento com regressão linear múltipla né com uma análise discriminante por que que agora eu tenho que utilizar esse tal de machine learning né a gente já testou tá então todos esses artigos aqui que vocês viram todos foram também testados com técnicas tradicionais seja de classificação ou de regressão tá alguns simplesmente tem roda como eu falei pra vocês né outros rodam e dá uma curácia extrema extremamente baixa tá então hoje na agricultura digital na agricultura de precisão não tem como mais a gente falar né sobre trabalhar com a agricultura de precisão e não trabalhar com inteligência tá então são duas áreas que andam juntas né então quem quiser permear aí pela fenotipagem pela agricultura de precisão vai ter que se deparar com a inteligência computacional tá qual o melhor algoritmo e aí qual que é essa resposta né agora você já sabe existe melhor algoritmo não tá ah mas a rede neural ali eu vi que foi melhor no seu artigo mas eu tenho artigo que Randolph Forest foi melhor tem artigo que máquina de vetor de suporte foi melhor e até artigo que árvore de decisão foi melhor tá e esses são os nossos trabalhos vocês procurarem na literatura vocês vão ver que às vezes até outros algoritmos né proporcionam uma curácia melhor o que nós temos visto é que para dados de censureamento principalmente com sensor hiper Randolph Forest tem sido uma boa estratégia tá mas não é como eu comentei receita de bolo então vale a pena sempre a gente testar diferentes técnicas tá validação cruzada né outro ponto importante às vezes a gente vê aí alguns trabalhos né o pessoal não utilizando validação cruzada né e utilizando particionamento mas qual que é a outra limitação de eu não utilizar a validação cruzada né a validação cruzada como eu comentei ali com vocês né em 10 folds cada fold desse pessoal me dá uma resposta então em cada fold eu vou ter um R um R2 um MAI qualquer parâmetro de acurácia que você queira levar em consideração do seu estudo né então ali nos nossos estudos a gente utiliza muito R ou R2 né para um modelo de predição então se eu utilizo validação cruzada eu tenho 10 informações dessas tá então cada vez que o algoritmo roda ele me dá a informação por fold tá acurácia por fold e com várias informações de acurácia eu consigo fazer o que por exemplo um teste de Tucky um teste de Scott Knotte para eu saber estatisticamente qual que é a melhor técnica tá como vocês viram ali em alguns gráficos então muita gente não fazia isso né principalmente o pessoal da ciência da computação né que já publicava muito com essa estratégia então a gente tinha ali vários algoritmos que graficamente você via que parecia né que tinha a mesma acurácia todos ali com 90 85 mas ali né o pesquisador escolhia né pelo gráfico um pouquinho quem estava um pouquinho mais alto falava ah não rede neural foi o melhor tá mas como se eu tenho outros aqui que está próximo de 90 também então uma estratégia interessante é eu fazer um teste estatístico tá um teste de Scott Knotte um teste de Tucky para eu comparar realmente qual a melhor técnica qual a melhor o melhor conjunto de entrada né como vocês viram ali a gente compara com dois fatores por exemplo tá então quem permite eu fazer isso teste de comparação de média só validação cruzada tá porque validação cruzada me dá 10 informações de acurace se eu utilizar 10 folds tá e aí para a gente fazer qualquer teste né eu preciso ter pelo menos duas observações diferentes de R de MAI ou de qualquer outro parâmetro de acurace tá então outra estratégia interessante para a gente conseguir visualizar melhor né todas essas abordagens que a gente testa tá então é isso pessoal que eu queria passar para vocês né só mostrando aí nossa equipe né lembrando que a gente não faz nada sozinho a gente também não aprende nada sozinho tá então a gente conseguiu aí implementar né essas abordagens de fenotipagem de alto rendimento graças aos nossos parceiros né professor Fábio da agricultura de precisão professor Carlos né que referência censuramento remoto aí no Brasil da Unemate e né nossos alunos principalmente nossa pós-doutoranda né a Jennifer responsável aí por várias análises né inclusive aí com essa com essa abordagem de aprendizagem de máquina tá e meu muito obrigado né a não só a Universidade Federal né de Mato Grosso do Sul por sempre apoiar aí nossos projetos programa de pós-graduação né o professor Paulo é o coordenador hoje né do nosso programa principalmente também né as fundações de amparo a fundação de amparo do nosso estado a Fundect por sempre apoiar os nossos projetos né o professor Paulo comentou ali na palestra dele que esses equipamentos são caros e são mesmo muito caros né principalmente o sensor hiper então se a gente não tem apoio né a gente não consegue esses equipamentos e se esses equipamentos a gente não consegue fazer nada dentro de fenotipagem de alto rendimento né então a gente agradece o apoio da Fundect da Capes do CNPq né também pela bolsa de produtividade e pela pelo auxílio aí com os nossos alunos tá então é isso pessoal obrigada pela atenção de vocês bom dia a todos gostaria de iniciar parabenizando a apresentação do professor Paulo ontem e também a sua apresentação parabéns pelas apresentações acho que me colocaram aqui para debater porque nós temos trabalhado com fitopatologia né com as doenças melhoristas geralmente gostam de fitopatologista né sem ficar a gente faz o melhoramento por causa das doenças né mas é uma área extremamente desafiadora né nós temos trabalhado trabalhamos fizemos alguns trabalhos publicados com doenças do cafeiro né usando o deep living deep learning que é mais profundo junto com os colegas do departamento de informática aqui da universidade do espírito santo né encontramos alguns resultados interessantes mas também encontramos muitas dificuldades né e uma das maiores foi exatamente a quantidade nós trabalhamos com 1685 variáveis né então a gente tem que usar o equipamento de bom de bom porte né e temos alguns problemas tivemos algumas dificuldades né quando a gente pensa em fitopatologia cada patógeno tem uma situação você tem fungos bactérias vírus e nós incluímos no caso do trabalho que foi publicado né em 2019 está bastante citado né foi um dos primeiros logo nós incluímos inclusive o bicho mineiro que dá uma lesão também na folha então foi possível identificar e aí foi a curácia nós tivemos uma curácia de aproximadamente 80 83% 85% está na faixa do que vocês também apresentaram né e nós fomos fazer depois uma validação de campo e essa é uma pergunta que eu iria fazer depois e colocamos um leigo né um agrônomo que não é fitopatologia e uns especialistas né da fitopatologia né bom especialistas ganharam do 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 deep learning né porque tem detalhes que eles não conseguiu aprender a máquina não conseguiu aprender no entanto em relação ao agrônomo ao leigo a máquina foi melhor então isso aí foi um desafio interessante ou seja o treinamento para uma pessoa não especialista na área foi realmente muito interessante mas nós temos uma série de problemas na 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 fitopatologia que é a desuniformidade das plantas então no nosso caso nós trabalhamos com café aqui nós temos café arábica e o conilon e a arquitetura de plantas são diferentes eu até comentava no caso da soja é uma beleza que é tudo igual né então a máquina aprende rápido quando você chega e tem conilon com diferentes clones com diferente arquitetura de planta o primeiro ponto foi logo na folha que a gente identificava a ferrugem na folha do arábico ele aprendia de um jeito depois vinha a folha do conilon ele já entendia de outro jeito então isso é um problema né e essa vai ser uma das perguntas né como é que vocês quer dizer trabalhando com soja que seja tranquilo é muito uniforme né mas quando você trabalha com plantas que tem uma variabilidade muito grande esse foi um dos problemas que nós encontramos né e aí ficaria então passaria então para vocês né já com esse desafio né se vocês chegaram a fazer no caso da ferrugem da soja que vocês mostram um artigo ali agora né chegaram a fazer essa validação de campo né para fazer a curácia em campo e o segundo como é que trabalham em relação a heterogeneidade das culturas né uma cultura que tem desuniformidade né que não é igual bom dia pessoal vou comentar algumas coisas aqui então com relação a soja na ferrugem o experimento foi a campo né então a gente era um protocolo né era um teste numa empresa que que faz teste de produto né para validação e aí a gente tinha definido esse esse nível né de severidade em cada tratamento então foi um experimento a campo só que a diferença é que nesse trabalho uma vez que o algoritmo ele foi identificado foi o algoritmo a quantidade de amostra a gente não aplicou isso nós não temos dados não fizemos aliás essa aplicação em um conjunto diferente por exemplo de um outro tratamento que tinha aquele mesmo nível de severidade de ferrugem isso não foi feito tá mas a gente já fez isso com outros com outras pesquisas principalmente pro atividade né a questão da doença eu com base no que a gente com base no que a gente já publicou eu consigo afirmar com vocês que não é um problema difícil de ser feito com os sensores principalmente quando eu tenho um sensor hiper né pra vocês terem noção a gente publicou aqui a gente não trouxe esse trabalho né ele foi até ontem selecionado pra um prêmio lá no nosso estado nós conseguimos identificar ataque de psilídeo em eucalipto é muito difícil de ver o psilídeo em eucalipto né ele fica pequenininho não é fácil de identificar né e a gente conseguiu com o sensor hiper fazer essa identificação em materiais de eucalipto em vários materiais de eucalipto eu falo ó aqui tá tendo ataque de psilídeo tá tendo precisa fazer o controle aqui não tá tendo não precisa fazer o controle né isso foi validado em diferentes materiais genéticos né então essa parte de pragas e de doenças é relativamente simples de ser feito quando eu utilizo um sensor hiper certo com um algoritmo de machine learning qualquer um desses que a Larissa passou qual que é a a grande vamos pensar assim a grande dificuldade que eu vejo hoje sobre isso é hoje é a dificuldade é ter empresas que tem esse tipo de equipamento né porque são equipamentos mais caros né a gente tá desenvolvendo a tecnologia mas essa tecnologia ela precisa vamos pensar assim chegar no mercado porque uma empresa ela possa oferecer esse tipo de serviço pro produtor né e aí a gente possa ter estudos de viabilidade econômica olha é econômico o produtor é pagar por esse serviço e ao invés de fazer uma aplicação por exemplo em área total com determinado produto imaginem no eucalipto um eucalipto maior já vai ter que ser uma aplicação aérea vai ficar mais caro é mais viável ele pagar pra economizar nessa aplicação ou fazer uma aplicação em área total né esse tipo de pergunta que a gente precisa começar se fazer né pra estudar essa viabilidade econômica né ontem a gente tava conversando né sobre é um mamoeiro né tem determinadas doenças que a gente precisa ir lá e cortar essa planta de mamão quando ela tem quando ela ataca essa doença né e aí o o pesquisador me perguntou né é viável ou não é precisa fazer um estudo de viabilidade econômica né pra te responder né falar assim ah é viável ou não é e então a gente tá tá nesses gargalos né é então a gente precisa fazer esse começar a pensar em fazer esses estudos e aí é tem uma coisa que antes de eu passar pra Larissa comentar é tem uma coisa que é importante a gente pensar é nós sempre dizemos que o conhecimento científico ele tá é bem na frente das aplicações né então o que a gente tá desenvolvendo tecnologia hoje na academia na nas empresas de pesquisa vão tem um um atraso de geralmente cinco sete anos pra ser utilizado né é em larga escala vamos pensar assim né então a gente tem muita coisa desenvolvida certo é muita coisa desenvolvida né é tava comentando né a gente já tem trabalhos que que principalmente pra parte de frutíferas né que com um drone eu consigo estimar né com um determinado drone um determinado sensor eu consigo ir lá estimar a massa de frutos por hectare né com precisão certo então vocês imaginam isso aplicado a um pomar de mamão de laranja de café né agora o que eu preciso começar a estudar é isso já tá validado já já tem algum tempo atrás agora eu consigo eu preciso estudar como essa tecnologia ela vai chegar em empresas né startups que ofereçam esse serviço e se é viável pro produtor pagar por esse serviço ou não porque pra que essa pesquisa ela não pare na academia senão ela vai parar na academia né vai ser simplesmente uma pesquisa que não foi aplicada então dependendo da situação vai vai se pagar né quando a gente trabalha com grandes culturas esse tipo de pagamento esse tipo de serviço ele se paga muito fácil né que nem a Larissa comentou aqui sobre adubação manejo isso é muito fácil de se pagar né porque vocês imaginam são milhares de hectares né a gente está numa região onde os produtores eles plantam 60 70 mil hectares então é muito fácil se pagar por um tipo de serviço desse né agora e agricultura familiar depende né eu já já vi dependendo do tipo de cultura que é produzido que você tem um alto valor agregado como café como mamão é possível imaginam que é possível de ser aplicado mas a gente precisa trazer isso ainda né pra aplicação prática né e aí a gente precisa ter aquela conexão que todo mundo aprende mas eu acho que ainda é muito distante aqui no nosso país né que é entre a pesquisa e a extensão né a gente tem um gap muito grande entre essas duas áreas né bem isso mesmo né e complementando aí o que o Paulo disse também a pergunta do José pra gente ontem né a gente está falando do mamoeiro ele até comentou né não vai ter que ter sempre aquele o como que chama mosaiqueiro né esquecendo do termo do mosaiqueiro né pra visualizar a campo a gente tem que ver esse ponto de vista prático né não é que é por ser uma tecnologia mais automatizada que ela vai ser sempre prática né então a gente tem que estudar sempre caso a caso né não tem como a gente generalizar nada mas falando né de um exemplo como do mamoeiro ali que vai sempre precisar de um mosaiqueiro porque precisa dele pra poder eliminar a planta da mesma forma a gente vai sempre precisar das avaliações tá então outro ponto importante é muita gente acha que eu vou acabar né com a necessidade de mensurar as plantas a campo ah se você tá utilizando a predição da altura de plantas né por esses modelos vendo o número de vagens por exemplo o número de frutos a gente não vai precisar fazer isso no futuro né no futuro só as máquinas vão fazer mas e os modelos não comentei ali que os modelos precisam sempre né de uma cola né o que que essa cola é a mensuração real então na prática a fenotipagem nunca vai acabar isso também é outro ponto né ah mas né a gente nunca mais vai precisar fazer avaliações a campo ou né o serviço né de algumas de algumas pessoas de alguns funcionários vão acabar né porque eu não vou precisar fazer mais essa verificação a campo claro que não né a gente vai sempre precisar de valores a campo até porque um modelo ele não dura pra sempre tá aquela curácia do modelo ela tá dependente de vários fatores se eu avaliei em duas três safras ela tá dependente das condições daquelas duas três safras que a gente sabe que hoje principalmente nos últimos anos tá cada vez mais variável né essas condições aí de safras então a gente sabe que cada modelo eu tenho que realimentar ele a cada dois três ou quatro anos à medida que eu for perdendo a curácia né então o professor José falou ah vocês fazem a essa verificação né da validação a gente chama de conjunto teste professor né que é um conjunto totalmente novo em que eu não tenho minha variável resposta tá então por exemplo um conjunto que eu avaliei ali as variáveis espectrais e não tem a produtividade por exemplo então se eu apresentar esse conjunto com base no meu modelo né se meu modelo for acurado ele tem que aí me dar produtividade certo só que esse modelo não dura pra sempre tá ele vai durar duas três safras e você vai ver que com o passar do tempo esse modelo vai te dar cada vez mais acurácia baixa por que isso vai acontecer porque as condições experimentais naquele momento vão ficar cada vez mais distantes daquelas que quando você fez treinou o seu modelo tá então a fenotipagem clássica como a gente chama que avaliar as características da campo ou ter os funcionários né pra pra determinar determinada situação vai ter que sempre existir tá o que a gente vai fazer é tenta fazer né com a automatização facilitar justamente né diminuir tempo de avaliações a gente sabe né que uma pessoa ali pra avaliar várias características muitas vezes demora o que dias semanas né pra obter uma informação que a gente poderia obter em horas né então a gente quer justamente facilitar diminuir o tempo e aumentar a curácia né a gente sabe que as avaliações humanas né são muito subjetivas como no caso de doença que o professor Paulo o José também deu como exemplo a gente quer melhorar a curácia disso tá mas eliminar acabar por completo com o trabalho humano isso também nunca vai existir tá outro ponto que eu queria destacar obrigado pelas respostas né só completando em relação ao mamão talvez alguns colegas aqui não conheçam algumas pessoas não conheçam é que é feita a identificação semanal da presença de um vírus que aí é outra complicação porque o vírus a planta infectada ela já começa a transmitir então a detecção tem que ser muito precoce né e o problema é o seguinte tudo bem nós identificamos que temos aqui 10 plantas 15 plantas doentes e agora agora tem que ir o funcionário técnico o mosaiqueiro né o fitossanitarista pra ir cortar a planta então ele não vai deixar de ter o mosaiqueiro então ele vai perguntar o seguinte mas eu já tenho mosaiqueiro ele já chega lá e já olha eu treino mosaiqueiro e sai mais barato do que ficar com o drone etc então essa é uma discussão mas podemos pensar o seguinte é que no futuro podemos ter automação e ter uma máquina automática que já pega os dados e vai lá naquela planta e corta automaticamente aí não precisa ter mais funcionário mais na frente né eu abriria as perguntas depois a gente pode opa tem várias tem muitas começar pelo por favor bom dia meu nome é André Guassoni eu sou pesquisador do Incapé e eu queria fazer levar uma questão um pouco filosófica sobre o tema muito interessante por sinal por dois especialistas na área realmente isso fica claro nós estamos aqui num simpósio científico ciclo científico mas quando se fala de inteligência artificial de maneira geral para a população em geral há uma percepção equivocada de uma maior capacidade da máquina em relação à capacidade humana e com a abordagem da professora Larissa Larissa abordagem da professora Larissa modificou um pouco isso aqui dentro desse simpósio por quê? a inteligência artificial não tem nada de artificial a máquina simplesmente processa a inteligência humana que está presente no algoritmo que foi elaborado pela inteligência humana né então essa inteligência artificial não tem nada de artificial ela foi criada né pela inteligência humana e ela processa a inteligência humana a inteligência humana está presente em todas as suas nuances ali a inteligência artificial então na percepção que ficou a partir da sua palestra inteligência artificial é a expressão máxima da inteligência humana né então não tem nada de artificial da máquina simplesmente expressa a inteligência humana e a sua palestra de forma muito inteligente mostrou isso tá inteligência é empolgante né parabéns tá muito obrigado obrigada andré pela sua colocação tá e realmente é isso né muitas vezes a gente utiliza esse termo inteligência artificial mas é o que você falou quem tá atrás por trás né desses algoritmos construindo né ser humano e eu inclusive falo muito disso para os meus alunos né lá na disciplina de inteligência computacional é hoje né a gente tem que estar mais por dentro desses assuntos aí porque a inteligência computacional tá cada vez mais na nossa vida tá e quem serão né os futuros profissionais que serão responsáveis por automatizar mais agricultura e qualquer né outra área que a gente tá vendo que a inteligência computacional né tá em todas as áreas né tá na saúde tá na tecnologia na infraestrutura é a gente tá então obviamente né que depende da gente melhorar esses algoritmos então a gente precisa do que né de profissionais que entendam de computação não não é só isso tá vejam que o problema ali não tá em só definir parâmetros em construir um algoritmo né isso qualquer cientista da computação também consegue fazer nosso problema tá em a gente saber os nossos problemas da agricultura tá então muitas vezes né eu e o Paulo a gente quebra a cabeça e outros professores né conversando o que a gente precisa fazer né qual que é o problema ali que a gente tem pra resolver e aí com a nossa inteligência inteligência humana né definir essas estratégias porque dependendo do problema que a gente tem que resolver pessoal a gente tem que planejar o experimento lá do início a forma com que você né conduz um experimento às vezes ela pode estar totalmente errada pra você conseguir resolver um problema tá ah quero prever nessa situação classificar essa situação né então às vezes né às vezes não na maioria das vezes né isso depende de todo um planejamento experimental que começa lá do início tá e não só o planejamento experimental a gente precisa do olhar crítico né do agrônomo do zootecnista né do engenheiro florestal naquele problema né como o professor Paulo falou às vezes também a gente está lá na academia e não está sabendo das tendências que está acontecendo os problemas que está acontecendo numa área especificamente naquela né naquele setor tá então por isso que a gente precisa cada vez mais da expertise e não só na inteligência computacional tá então precisa cada vez mais profissionais capacitados e com esse olhar acurado né pra gente conseguir resolver todos esses problemas tá e outro ponto importante também a inteligência computacional ela não vai acabar né com vários trabalhos por exemplo tá então o intuito né na maioria das vezes é acabar com aquele trabalho que é manual demais exaustivo demais né então não é que vai acabar com aquele setor mas vai melhorar aquele setor então aquele empregado em vez de estar num trabalho que é altamente repetitivo né manual ele pode se especializar pra ir num trabalho né mais adaptado né mais especializado né que demande mais ali um conhecimento do que só um trabalho manual tá então a automatização a gente tem que enxergar acho que ela mais desse ponto de vista Antônio diretor do Incapé primeiro parabenizar o palestra que eu estou falando desde ontem foi assim ponto altíssimo desse simpósio né as duas palestras né a escolha do tema central mas eu vou colocar duas questões é parte a doutora Larissa já respondeu aqui eu queria saber assim o perfil do profissional da equipe de vocês ali no final da sua palestra você colocou a sua equipe você também a mesma equipe qual a formação básica daqueles profissionais se tem alguém ligado à computação a programação se é uma equipe vocês vão completar em outra universidade com equipe alguma parceria perfil do profissional pra trabalhar com inteligência artificial automação do campo a outra questão é a questão seguinte nós estamos muito em voga da questão de adaptação às mudanças climáticas aqui no espírito santo dois terços do estado tem deste hídrico passamos a glúrias agora com questão ligada ao café com quebra de safra a pergunta é eu sei que é fenotipagem algumas coisas estão ligadas mais a questões genótipos não fenótipos daria pra fazer trabalhos como esse que vocês fizeram pra identificação de materiais resistentes à seca deixa eu vou responder sobre equipe eu hoje eu digo o seguinte os nossos alunos lá eu e a Larissa nós orientamos desde a iniciação científica mestrado doutorado tem pós-doc mas o pós-doc ele não desenvolve um trabalho assim como uma dissertação numa tese hoje eu vou falar pelo nosso aluno de doutorado hoje ele sai do laboratório sabendo programação em R isso é obrigatório nossos alunos sabem programar em R a gente tem disciplinas lá eu oferta disciplina de programação em linguagem R sai sabendo o básico de inteligência computacional também tudo que a gente faz de inteligência computacional tem disciplina lá é a Larissa que oferta além de claro do melhoramento que ele já aprendeu desde a graduação vai fazer disciplina no mestrado no doutorado então esses três pilares são essenciais para os nossos alunos de doutorado o aluno que faz mestrado o mestrado é muito curto e nós lá nós temos uma grande demanda por mestrado principalmente profissionais que trabalham então é muito comum na região de Chapadão o cara está lá a pessoa está lá numa determinada empresa e ele perceber que o mestrado é importante para a vida acadêmica dele e aí ele volta e ele fala olha para eu galgar um cargo mais assim eu preciso ter um mestrado para ser um pesquisador para poder ser agente de desenvolvimento local trabalhar com desenvolvimento de mercado mesmo então vou fazer mestrado vou aprimorar essa parte como o mestrado é menor o tempo então geralmente ele sai com uma noção menor principalmente programação e aí se fosse para dar uma sugestão para os alunos eu falo duas coisas para os alunos hoje o aluno ele precisa tentar se especializar em linguagem de programação além de R tem Python e principalmente gente muito importante censuramento remoto por que censuramento remoto eu diria que o censuramento remoto pelo menos o básico é importante saber porque para eu aplicar algo em larga escala eu só aplico com censuramento remoto é impossível eu conseguir aplicar soluções em larga escala sem saber censuramento remoto então essa é uma área assim extremamente importante tá porque imaginem vocês como é que eu vou fazer mapeamento agrícola né então somente com censuramento remoto e aí eu entro na segunda pergunta né como é que eu vou 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 construir modelos de previsões para uma determinada região do estado sem ter um conhecimento básico em censuramento remoto que permita eu eu avaliar um grande espaço uma grande área então precisa ter esse conhecimento né hoje em dia quando eu estava comentando com o André mais cedo né a gente tem nossa aluna de pós-doc e eu estava falando para o André ela é uma aluna completa porque além da parte de campo a parte laboratória ela sabe programação em R ela sabe censuramento remoto então ela consegue fazer essas análises estatísticas mas isso não é comum ter esse tipo de profissional né mas é importante investir bastante em censuramento remoto e programação porque com programação e censuramento remoto você consegue resolver muitos problemas né aplicar isso em várias áreas que é o que a gente faz no melhoramento né então a gente pega e traz essas áreas e aplica dentro do melhoramento eu vou entrar um pouquinho só na na segunda pergunta a gente também lá no Mato Grosso do Sul a gente está a nossa FAP lá está investindo pesado em mudanças climáticas a gente teve um edital agora pioneiro de mudanças climáticas né um amigo nosso lá mandou proposta e aprovou né o grande problema de mudanças climáticas é que a gente tem dados muito muito de uma série muito curta para trabalhar com mudança climática tá principalmente para aplicar esses modelos é possível aplicar em grandes áreas fazer a previsão é possível mas para eu fazer isso eu preciso ter essa informação de muitas safras né então imaginem para eu fazer um para fazer um modelo aqui que eu mostro para vocês eu tenho 100 observações é como se eu precisasse ter informação de 100 safras para ter algo preciso coisa que a gente não tem tempo para esperar gente se a gente for esperar daqui 30 40 anos para a gente construir esses modelos a gente não sabe nem como é que vai estar né se não fizer não tomar nenhuma decisão né lá em Chapadão do Sul eu vou dar um exemplo para vocês lá da cidade que a gente mora estou lá faz 7 anos começou a chover agora né antes antes começava a chover final de setembro esse ano foi chover agora ontem deu a primeira chuva lá os alunos plantaram experimentos semearam experimentos ontem né então assim é possível eu 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 acredito que é possível só que essa informação que a gente tem hoje para construir esses modelos principalmente previsão de safra ela não é informação da forma como nós precisamos sabe não é informação tão confiável para construir esses modelos certo e aí a gente recai no censuramento remoto por que no censuramento remoto no censuramento remoto pessoal eu consigo voltar para trás eu consigo pegar informação de dados para trás né dados históricos inclusive por exemplo em um local onde eu não tenho uma estação meteorológica eu consigo via satélite e falar assim ó nessa cidade eu não tenho estação meteorológica eu não tenho registro climatológico eu consigo via satélite ter uma informação de temperatura ter informação de chuva ter informação de umidade do solo certo de uma série temporal passada só que essa informação ela não é precisa por que? porque ela não foi validada no campo certo apesar dela ser importante ela não foi validada certo então assim a minha questão para construir esses modelos de previsão de safra é que o tipo de informação que a gente tem hoje não é tão confiável da forma como nós trabalhamos certo não sei se a Larissa tem algo para comentar sobre isso só fazendo uma colocação você falou a respeito de plantas mais adaptadas a condições de seca então fazendo esse apanhado geral a gente sabe que num futuro não tão distante a gente vai ter que ter cada vez mais materiais adaptados a gente está vendo aí regime climático principalmente regime hídrico mudando cada vez mais então é uma preocupação acho que todo programa de melhoramento já está tendo variedades mais resistentes à seca e por que vai ser importante utilizar essas tecnologias? eu vejo principalmente dentro do melhoramento para mudanças climáticas a adoção dessas tecnologias vai ser praticamente obrigatória no futuro por que? não é nesse sensacionalismo não para eu por exemplo identificar variedades mais resistentes a condições de seca precisa avaliar avaliar parâmetros fotossintéticos certo? como que a gente avalia parâmetros fotossintéticos hoje? equipamentos como o IRGA principalmente para me dar fotossíntese para me dar transpiração eficiência com tanta sintomática todas aquelas variáveis fotossintéticas equipamento extremamente caro e não é só esse o problema a gente tem lá o equipamento tem o professor da fisiologia que faz essas avaliações uma avaliação muito demorada é um equipamento grande que ele vai lá ele leva equipamento bota equipamento na folha fica olhando lá espera estabilizar depende de condição climática não é qualquer condição climática que ele consegue avaliar não pode estar chovendo não pode estar calor demais então toda uma situação que faz com que o processo de avaliação de parâmetros fotossintéticos fisiológicos que é vital para um experimento para identificar variedades mais resistentes ou não é demorado não é Paulo então a gente separa semanas quando tem que fazer essas avaliações com IRGA separa semanas para poder fazer avaliação em poucos materiais choveu naquele dia inteiro que choveu não dá para fazer IRGA está calor extremamente calor na parte da tarde não dá para fazer IRGA então pensa separa semanas para fazer uma avaliação fotossintética e fisiológica então o que é o nosso objetivo como um todo que não tem que ser só nosso tem que ser de todas as instituições todo mundo pensar nisso a gente tem que ter infelizmente hoje essas informações reais para a gente melhorar nossos modelos então os modelos de machine learning no futuro é justamente pensando nisso encontrar relações com características da folha que estejam altamente relacionadas com essas variáveis para no futuro a gente precisar cada vez menos de avaliações tão difíceis tão demoradas como essa de avaliações fisiológicas então com o modelo e como o professor Paulo falou com o sensoramento remoto com a imagem de satélite eu já tenho uma informação mais acurada sobre aquele material vegetal o estado fisiológico dele fotossintético e se eu consigo selecionar aquele material como material mais resistente que é o que a gente está vendo necessário para o futuro plantas mais resistentes nessas condições avaliações agora são da fluorescência da clorofila A que é difícil aqui vai vai não estou aceitando foi primeiro obrigado obrigado bom dia César Carvalho extensionista do Incapé parabéns aos palestrantes estava comentando aqui com um colega aqui que Espírito Santo hoje o boom é drone para pulverização depois dessa palestra eu acho que o drone vai ter outra finalidade no futuro que tem do estado né mas a minha pergunta é considerando que nos nossos solos nós temos manchas de solos e pensando mais na parte física com estrutura diferente e essa área irrigada com deficiência na irrigação nós conseguimos detectar áreas com menores água irrigando para a gente mapear essas manchas é consegue sim existem até informações e aí só que eu vou fazer um parênteses tá existem até informações gratuitas de satélites que estão disponíveis por exemplo existem alguns produtos do Landsat 8 que te dá informação da umidade do solo tá do conteúdo de água no solo qual que é o problema gente o problema é o seguinte o pixel um quadradinho o pixel imagina um quadradinho tá onde o lado é 10 por 10 quilômetros então você tem essa informação 10 por 10 quilômetros vai ser útil para você aí já é uma outra conversa 10 por 10 quilômetros quantas propriedades rurais você vai ter aqui no Espírito Santo milhares talvez né certamente centenas né então essa informação ela existe aí você vai falar assim professor mas isso é o gratuito tem o pago tem também também tem o pago só que o pago é caro né então tem tem que analisar o que a viabilidade mas essa informação ela é gratuita existe ela da forma gratuita e da forma paga mas ela existe agora o que poderia ser feito estudos de validação com drones então como o que eu gosto de falar para os meus alunos gente isso aqui é uma oportunidade para vocês ganhar dinheiro imagina você ter uma startup que você oferece esse tipo de serviço né imagina você ter uma startup que você oferece um tipo de serviço para você falar produtor olha eu vou te entregar o planejamento para você fazer a sua colheita o planejamento para você fazer as suas aplicações de fitossanidade parte de fitossanidade isso é uma oportunidade muito grande existem eu não sei aqui se existe esse tipo de startup mas lá lá existe bastante a gente tem ex-alunos nossos que trabalham com isso na região de que atende ali o nordeste do Mato Grosso do Sul atende Goiás Mato Grosso a gente tem alunos nossos que foram para o Paraná para São Paulo trabalhando com isso certo então é uma forma de ser remunerado mas precisa ter um estudo de viabilidade para ver se se é possível aplicar isso né na região bom dia eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre escolha dos sensores você falou do IRGA ontem o Paulo falou assim até sobre aquele mais coisa da NASA que é menos usado por exemplo para detecção e diferenciação de doenças de plantas acredito que seria um tipo para definir diferentes espécies numa floresta de eucalipto seria outro o André falou que tem a eu queria que os sensores e toda essa inteligência artificial ela faz mais do que a inteligência humana porque o ser humano não consegue medir o espectro e os nutrientes mas o sensor consegue entendeu o que faz um pouquinho sobre o sensor e essa efetividade para a curácia posso começar então o que acontece a gente tem sensores realmente mais eficientes para cada caso mas como você pontuou ali a detecção de doenças então tudo que está mais relacionado pessoal algo que é mais facilmente visível como o caso ali de uma pústula de um sintoma de doença de uma coloração da planta mais visível biomassa então maior ou menor área vegetal isso é mais facilmente detectado por sensores multi não é que o sensor hiper não vai detectar vamos por parte o sensor hiper ele é a melhor situação que existe com certeza porque como eu mostrei ali ele capta informações em cada pequena faixa de comprimento de onda então ele é um sensor mais completo o problema é que é um sensor muito muito caro então o multispectral resolve facilmente o problema de detecção de doenças porque doença prejudica muito a área foliar detecção de sintoma de deficiência de nitrogênio que impacta muito na folha crescimento foliar ou uma doença que diminui muito a área foliar tudo que é mais relacionado com biomassa um sensor multi vai com certeza já resolver muito a nossa vida aí quando a gente entra em questões mais relacionadas a composições específicas dentro da planta por exemplo que a gente estava falando de parâmetros fisiológicos então muitas vezes dependendo do nutriente quando a planta está em deficiência ela ainda não está expressando totalmente aquela deficiência olho nu estado da água quando a planta entra em murcha o estado da água já está muito crítico mas e aquele estado antes da planta entrar em ponto de murcha que é o que a gente quer detectar porque esse estado a gente ainda consegue resolver o problema esse um sensor multi não vai conseguir captar porque o sensor multi como eu falei cinco variáveis comprimento de onda muito grande dentro do espectro visível tá e aí o sensor hiper né consegue por ter além de captar informações em faixas muito curtas aí a gente tem que lembrar também da questão da faixa inteira que o sensor vai cobrir tá a gente mostrou alguns sensores ali que cobre de 400 a 800 nanômetros grande parte dos sensores tá multi o ocean né cobre até 800 a questão é nem todas as respostas da planta tá nessa faixa tá então por exemplo teor de estado hídrico da água então as moléculas né relacionada à água a gente consegue detectar né reflectância com base nessa informação a partir de mil nanômetros geralmente de mil a mil e setecentos né Paulo algumas outras deficiências né dependendo do composto químico vários parâmetros fotossintéticos como clorofilar por exemplo o professor né o José que falou estão em regiões maiores do comprimento de onda entre esses mil a dois mil nanômetros então aí eu preciso de um sensor mais poderoso como o fio de speck tá então tudo depende justamente do problema que a gente quer analisar se tiver relacionado com fisiologia estado hídrico né ou outros parâmetros também nutricionais hiper é o que vai conseguir resolver nosso problema tá pode complementar no momento que você citou um exemplo na floresta de eucalipto é fisotecnia diferentes variedades espécies analisando especificamente a folha a folha então esse esse por exemplo se a gente fosse analisar a gente não ia analisar a folha a gente ia analisar a fitotecnia a posição alterna e aí isso aquilo que o outro então o que que esse esse sensor que você ele tava analisando ele tava analisando o nutriente que tá na folha o espectro de luz de pássaro porque eu achei assim será que esse sensor na hora que você falou é o ideal mas cadê esse negócio da fitotecnia perfeito perfeito então esse é o sensor a gente utilizou o ocean né o ocean ele cobra até 800 nanômetros só que ele é um hiper né que ele dá vários pequenos comprimentos de onda tá a gente analisou só a folha pensando justamente no que num cenário de imageamento que a gente consegue visualizar por imagem só a copa da árvore né então por mais que visualmente a gente diferencie espécie de eucalipto né com base em toda a fitotecnia principalmente o fuste né a altura da árvore folha muitas vezes em eucalipto nem é um parâmetro que a gente consegue diferenciar o olho nu né várias espécies de eucalipto é uma folha pelo menos pra mim né praticamente idêntica tá como que o sensor consegue aí é essas nuances dos pequenos comprimentos de onda que é a informação o que? química que a gente não consegue visualizar separar o olho nu tá às vezes o formato é praticamente idêntico se for calcular a área foliar é praticamente a mesma mas e a composição química foliar de cada espécie pequenas mudanças ali que às vezes a gente nem sabe né quais são os compostos que mudam tá não vai exatamente é eu vou comentar sobre isso é assim ó eu concordo com o que o André falou ali é porque assim a inteligência artificial por trás de um modelo que eu acho que foi que o André tentou falar por trás de um modelo existe o ser humano programando aquele modelo construindo aquele modelo qual que é o ponto crítico a virada de chave a virada de chave é o seguinte a capacidade de processamento entende então imaginem você fazer uma regressão linear você tem que calcular dois parâmetros ali A e o B né tranquilo calculamos aprendemos isso lá no ensino fundamental aliás tá agora imagine a gente calcular uma regressão com duas mil variáveis é possível humanamente talvez até seja quanto tempo você vai demorar um ano dois anos o algoritmo faz assim pra você então a capacidade de processamento é muito maior com o algoritmo né e aí por conta dessa capacidade de processamento ele consegue nos dar soluções que às vezes até a gente em alguns casos a gente conseguiria chegar mas demoraria muito tempo em alguns casos a gente não conseguiria chegar porque simplesmente não é possível calcular aquilo né mas por trás de um algoritmo ele existe um cálculo ali que foi desenvolvido o algoritmo por exemplo você pega um algoritmo de árvore de decisão ele foi proposto por um ser humano o que muda é como esse algoritmo ele é executado a máquina tem uma capacidade de processamento muito maior certo então é muito mais rápido pra fazer esse tipo de análise certo e aí conforme você tem soluções que você precisa de de uma tomada de decisão rápida aí você precisa ir pra inteligência computacional porque ela vai te dar essa solução de uma forma muito mais rápida sabe então o volume de processamento de informação é muito maior muito maior mesmo muito grande né gente então vocês imaginem assim a gente tá falando aqui de duas mil variáveis né mas tem situações que a gente pode ter mais variáveis né então aí a gente consegue processar isso de uma forma muito mais rápida primeiro parabenizar a apresentação do professor Paulo Eduardo e da professora Larissa foram excelentes as explanações a gente até usa com quebra de paradigma quando a gente vê que é necessário avaliar o número de amostras que não é necessariamente muito existe aquela ideia não quem trabalha com modelagem inteligência artificial precisa de uma quantidade imensa de amostras não necessariamente né e isso é assim coleta de amostras é o maior custo que a gente tem tanto no esforço de computacional mas também na coleta mesmo que é onde a gente gasta mais recurso e recurso humano né então foi excelente a aplicação mas assim uma grande angústia da gente é avaliar o overfit que é se a gente tá executando um modelo e o modelo tá fazendo na verdade decorar uma resposta e não aprender e aí você falou da validação cruzada dos testes estatísticos mas existe algum indicador que você usa né no teste estatístico pra avaliar se houve overfit ou não perfeito né a gente consegue verificar mais essa questão do overfit né Renato né que o Renato comentou que é justamente quando o modelo não é capaz de generalizar extrair realmente aquelas informações e generalizar pra poder por exemplo futuramente né se utilizar um outro conjunto desconhecido com base naquele modelo então aquele modelo se especializa só naquele problema se você utilizar um conjunto teste depois a curácia dele vai lá pra baixo tá isso que é o overfit tá o overfit é mais fácil da gente identificar quando isso tá acontecendo quando eu faço um particionamento né aí no particionamento ele só vê uma parte do conjunto de dados no treinamento e vê outra parte na validação e aí como que eu sei que tá acontecendo o overfit quando eu comparar a curácia no treinamento e a curácia na validação né então se a curácia na validação cai a validação é um conjunto de dados menor como é que o algoritmo tá errando mais com um conjunto de dados menor e acertando mais com um conjunto de dados muito maior tem alguma coisa estranha né então essa é a primeira verificação que a gente faz de overfit tá quando eu utilizo validação cruzada eu não tenho porque né eu comparar treinamento versus validação porque ele está utilizando as mesmas amostras no treinamento e as mesmas na validação tá então justamente a validação cruzada já é uma estratégia pra eu eliminar overfit certo ah mas como elimina overfit ou o modelo vai dar underfit que é justamente ele dá uma curácia muito baixa pra você e obviamente que você não vai querer utilizar aquele modelo tá ou ele vai dar uma curácia boa e realmente aquela curácia boa é com base numa generalização melhor tá então aí eu resolvo eu elimino overfit ou eu tenho só underfit ou eu consigo chegar a uma melhor generalização deixa eu só comentar isso aí que isso é importante tá cara eu participo de muita banca do pessoal da computação lá no estado e o pessoal gosta de chamar a gente pras bancas da computação porque o pessoal pô os caras desenvolvem esse negócio aqui eu não desenvolvo esse troço aqui eu falo pro pessoal gente eu quero aplicar esse negócio e eu quero aplicar algo que faça sentido eu já participei de banca do pessoal da computação lá que eu falei pro cara esse problema que você tá usando aí bicho não faz sentido nenhum isso aqui você desenvolveu um baita de um algoritmo mas isso aqui não faz sentido pra gente tá errado essa aplicação sua vamos trocar né o que que acontece o pessoal não gosta de usar validação cruzada porque o pessoal da computação eles sabem eles tem um conhecimento muito grande da parte de programação e coisarada toda mas às vezes a parte básica da estatística o arroz com feijão que falta eu falo pra eles falo gente precisa ter esse conhecimento também porque é base e aí vem um ponto importante sempre que eu faço treinamento e validação eu vou ter uma acurácia maior então eu vou chegar num R por exemplo imagina um conjunto de dados se eu cheguei num R de 0,9 com particionamento de dados fazendo treinamento e validação esse dado eu já fiz com dados simulados simulação computacional se eu fizer a validação cruzada o meu R vai cair justo por conta daquilo que a Larissa falou então esse R de 0,9 que o cara tá mostrando lá que é bonito quando ele fez particionamento de dados quando você vai fazer validação cruzada dá 0,7 entendeu porque você tá fazendo isso várias e várias e várias vezes então você cai esse R certo então a gente geralmente a gente gosta de usar validação cruzada porque aí vai cair nessa situação que a Larissa falou ou vai ser muito ruim o resultado ou você vai ter uma acurácia ali que você vai com certeza você vai falar esse é o melhor modelo e não tem overfit e uma segunda estratégia que a gente faz só que eu coloco um parênteses nessa estratégia porque eu preciso ter dados de vários anos de experimentos geralmente a gente pega a maioria das nossas pesquisas são publicadas com duas safras só a não ser que seja uma análise muito cara bioquímica que não dá pra fazer duas safras aí a gente publica um ano mas geralmente é duas safras a gente faz o treinamento e a validação cruzada com uma safra e depois pega um conjunto de dados que a gente não usou e aplica o modelo pra ver se funciona ou não entendeu porque qual que é o produto disso aqui gente quando a gente mostra um artigo desse pra vocês qual que é o produto que é gerado ali é gerado um modelo se o cara quiser pegar aquele modelo e aplicar tá pronto o modelo entendeu então a gente tem esse cuidado de ver se aquele negócio tá funcionando ou não certo na maioria dos artigos a gente disponibiliza esse modelo então o cara consegue pegar e ir lá baixar o modelo bonitinho a gente publicou um artigo pra predição de volume de madeira de eucalipto né avaliando a altura e o DAP é 78 árvores cubadas de diferentes espécies tá lá tá lá o modelinho pronto o cara consegue baixar lá tem um tutorial no artigo você baixa tá ensinando você usar o modelo bonitinho então tá lá o produto a gente teve esse cuidado de validar isso ver se isso aí tá funcionando sabe então isso é importante certo ter esse cuidado e muitas vezes o pessoal chega em altas acurácias mas eu eu não vejo usando esse conjunto de validação cruzada então sempre quando eu reviso o artigo quando eu vou publicar um artigo é eu sempre sugiro pro pessoal faça a validação cruzada que você gera uma maior confiabilidade dos seus resultados certo você tá entre aspas pecando pelo excesso mostrando um R que na prática ele poderia ser maior mas você tá sendo mais cauteloso ao mostrar aquele R é a minha visão que eu tenho sobre isso eu quero saber como é que tá assim são algumas perguntas generalistas né aí seria de maneira mais rápida também como é que tá essa questão de universalização desse tipo de tecnologia né hoje o Espírito Santo diferente da realidade de vocês lá o Espírito Santo ele é um estado que ele adota tecnologia o produtor capixaba ele gosta de tecnologia o colega ali falou a questão dos drones aqui principalmente devido a topografia pequenas áreas o custo de aplicação com drone ele é bem mais barato do que aplicação terrestre ou aviação né então é fértil irrigação o estado da federação que tem mais área fértil irrigada do Brasil é o Espírito Santo tecnologias para manejo de irrigação aqui dentro do estado tem pequenas empresas grandes empresas então beleza então é o seguinte a respeito dessas tecnologias de vocês que é uma tecnologia acadêmica como é que está a questão de universalização dela como é que o pessoal vai aplicar como é que ela está indo aí na tomada de decisão para pequenas áreas porque vocês aplicaram em áreas de eucalipso são grandes áreas áreas das grandes culturas né e aí pequenas áreas como a café fruticultura e tudo como é que está essa aplicação desses trabalhos não tem uma maneira de disponibilizar isso para um pequeno produtor com a realidade do Espírito Santo de maneira mais simples que não envolva tantas variáveis uma coisa mais simples que ele pode errar mas errar menos uma resposta rápida e depois os professores teriam a disposição para responder eu vou comentar rapidinho aqui é assim o que eu enxergo foi da forma como eu comentei aqui eu hoje se eu estivesse saindo do doutorado com esse tipo de conhecimento né eu ia investir em ter uma startup e hoje em dia a gente tem vários programas de apoio seja estaduais ou federais para construir startup onde você até consegue financiar os equipamentos então imagina você tem um financiamento para você comprar um drone mais um sensor desse e oferecer esse tipo de tecnologia para os produtores mas precisa ter esse investimento né precisa ter esse investimento para você ter um drone para você ter um sensor só que o mais difícil além de ter esse investimento porque lá a gente tem tem vários editais aí você vai falar assim ah mas no Espírito Santo não tem mas tem no Brasil tem a nível de Brasil para construir startup tá o mais difícil é a pessoa sair da academia com esse conhecimento tá vocês que estão aqui vocês sabem o tipo de profissional que está saindo da academia hoje tá seja de graduação de mestrado de doutorado tá se o profissional tem esse tipo de conhecimento um profissional que tem esse tipo de conhecimento ele vai saber correr atrás desse tipo de recurso tá a gente teve teve agora um apoio do Sebrae lá para 30 startups no nosso estado dessas 30 eu não me lembro agora a estatística mas parece que mais da metade utilizando inteligência computacional nos produtos a serem desenvolvidos é muito grande e aí como você disse tá é o futuro então assim eu enxergo resumindo eu enxergo aplicações tá para pequeno produtor o que a gente precisa ter é empresas que ofereçam esse serviço e aí para a gente ter esse serviço oferecido com qualidade precisa ter qualidade porque senão o produtor não vai pagar por algo que ele não sabe se vai funcionar ou não ok muito obrigado pelas explanações nós agradecemos em nome da comissão organizadora a participação dessa mesa redonda aqui que é mais reta do que redonda né mas então passaria então para você fazer os comentários de continuação da atividade do evento muito obrigado a todos privilégio estar aqui né representando o Incaper e falando sobre essa nova prática e que a mecanização é uma coisa atual não tem volta só para vocês terem uma ideia nossa produção de café 10 milhões de café sacas de café precisamos de 40 milhões de sacos de café maduro vamos fazer uma continha aqui o Espírito Santo tem vamos redondar 4 milhões de pessoas cada pessoa do nascente ao mais idoso teria que colher de 10 a 12 sacos de café maduro Caetano você colheu quantos sacos de café esse ano? então o seu ficou para alguém colher tá vendo? então o que acontece? isso vem Antônio Elias reduzindo para 70 mil pessoas para colher todo esse café desses 70 mil pessoas nós temos os nossos vizinhos os baianos e os mineiros que estão plantando café porque a coisa é boa estão plantando café então aqueles aquela mão de obra que vinha para o Estado não está vindo mais e aí? então é necessário é preciso mecanizar então assim nem para baixar custo eu não vejo mais é uma questão de colher nesse tempo dessa janela de 70 dias isso aí e aí a gente tem como o que nós fizemos tá aí essas pessoas que estão nessa foto aqui praticamente eu acho que estão todas aposentadas a gente nem vê mais né? e como colher todo o café do Espírito Santo aqui ó e aí depois temos o Arábica enfim é só para a gente vai falar do Conilão e aí a gente fez o seguinte esse trabalho era o Lulani e do Gustavo e um pediu conta saiu foi para o IFES e o outro e essa bola ficou quicando aí devolver esse recurso falei não daí que a gente vai tentar fazer dentro das possibilidades a gente vai tentar mostrar alguns números e aí fizemos aí nós fizemos cinco tratamentos na pesquisa o que é cinco tratamentos o tratamento um foi colheita manual quando você vê uma peneira ela tem a simbologia de colher café a peneira é símbolo de colher café aí depois nós fizemos na lona que é também a deriça depois nós fizemos muito tradicional a mãozinha que é motorizada muito usada em café arábica mundo novo de estatura alta arquitetura só que é cultural o capixaba não do norte o estado não colhe café na mãozinha não tem jeito mas colher a planta aceita e dá pra colher e aí essa semi-mecanizada que normalmente nós temos uns 15% da coleta no Espírito Santo com essa semi-mecanizada que é o que? parte é feita manual e parte é feita mecanicamente é deriçado na lona e automaticamente é puxado o ministério do trabalho está muito preocupado com isso aqui essas pessoas aqui tem que haver um treinamento de no mínimo 30 horas pelo Senar porque não não pode colocar qualquer tipo de mão de obra para esse sistema pelos problemas de acidentes e tudo mais e aqui está uma máquina automotriz que é a idêntica do café arábica ela é depende de uma única pessoa aqui dentro está vendo só que aí paralelamente uma pessoa de espera que seria praticamente duas mão de obras ao mesmo tempo uma para colher e outra para receber porque mesmo nesse tanque aqui em cima tem uma capacidade mas muito pequena ela tem que fazer a repassada para chegar no secador e aí eu vou me ater principalmente a semi-mecanizada e a automotriz porque as outras são de conhecimento de vocês no dia a dia aí a gente vai mostrar depois os números finais de custo e rendimento aqui está a semi-mecanizada que espalha a lona faz a deriça com o auxílio de uma foicinha que a poda programada ajudou muito isso então olha aqui 70% da planta é colhida na semi-mecanizada na semi-mecanizada que é a desrama porém dá uma olhada aqui nesse intervalo aqui olha porque o maior problema não é a máquina são as pessoas olha só 8% em média está ficando aqui embaixo olha porque é muito fácil aqui olha encostar mais essa lona e aí nós vamos ver o seguinte olha lá aqui nós encostamos mais é pesquisa mas a gente precisou fazer muito semelhante ao produtor e olha no chão que aconteceu de um ano para o outro olha o tanto de frutos que nasceram isso aqui é custo isso aqui está deixando de entrar dinheiro e aí então aí o cara tem que entrar com herbicida aí vai mais um problema porque senão a planta vai se competindo imagina você jogar uma nutrição aí que vai acontecer e aí está a semi-mecanizada aí depois depois da mecanizada esses restos culturais eles ficam nas beiradas porque a máquina ela fica aqui ao lado e aí nós temos que avaliar isso não temos porque como ela é semi-mecanizada o trator tem que ficar numa posição confortável para trabalhar e aí nós estamos pegando essa essa palhada levando para o laboratório por quê? porque existe uma perda de nutricional e aí quem vai aqui pagar essa perda? então a gente tem que adicionar o que? mais matéria orgânica então a gente pegou por clone folhas e ramas que são retirados e o que a gente indica no caso desse? que o produtor joga isso novamente mas pergunta quantos porcento aí que vocês conhecem que volta essa matéria orgânica aqui para dentro pouquíssimos, né? então a gente aconselha Antônio Elias que aqueles produtores que por vir trabalhar com isso numa época de renovação de lavoura que troque a estrada de lugar ou que joguem isso aqui por dentro dos cafezais para aproveitar essa matéria orgânica e aqui está as análises que nós fizemos nós pegamos amostragem de folhas por clone e de ramas para saber quanto isso há de perda quanto eu estou deixando pela matéria orgânica de estar recebendo esse nutriente está o André aí que eu posso consultar depois André para esses dados para a gente ver, tá bom? você está no laboratório já eu acho que vou precisar da sua ajuda para esse trabalho e aí vamos entrar a semi-mecanizada ninguém trabalha mais diária gente isso é americanizou, tá? ninguém vai lá e trabalha por dia mais então aqui ficou o seguinte igual nos Estados Unidos é por hora é por dia assim por dia que eu falo é horas mesmo é um real para desramar e um real para bater ou para o secador então assim hoje depois no final a gente vai entender quanto que isso vai custo a Edileuza está nesse trabalho também nesse projeto, tá? então esse custo operacional nós vamos medir isso aí no final aí eu não vou é entrar agora eu vou sim na coleta mecanizada na automotriz até então gente como que funciona essa máquina porque nem todos tiveram a oportunidade de ver como funciona essa máquina muito bem no início estavam colocando muita velocidade nessa máquina estava desfolhando muito e estava se perdendo então está lá qual a conclusão ainda nesses três anos de pesquisa que nós chegamos uma única passada de 500 metros por hora vibração está aqui 8,5 kg por rolo combustível 5,5 litros por hora capacidade de armazenamento 39 sacos aluguel aqui em 2022 nós colocamos o aluguel de 340 reais alimentação e hospedagem do motorista e o trator com a carroça que o pessoal está esquecendo de colocar esse custo aqui aí coloca só isso aqui hoje está 390 então nós temos que colocar esse espera aqui então quando você chega lá para esse cara que é o consultor não sei o que desculpa eles veem uma imagem assim que nossa não faz depreciação da máquina enfim aquela belezura toda e a gente sabe que não é bem assim tá gente então muito cuidado com você falar a máquina a máquina por enquanto excelente alternativa mas não é por enquanto não está baixando o custo não tá gente está garantindo colhermos o nosso café agora baixar custo ainda não não chegamos a esse ponto ainda tá gente e aí está uma lavoura de 100 sacos por hectare só para vocês terem uma ideia aqui olha só a gente fez o que a gente colheu esse café antes ele não tá a gente colheu esse café antes para ver qual o grau de maturação porque muitas pessoas podem perguntar o seguinte tá colhendo verde tá colhendo de vez tá colhendo de que forma esse café então nós colhemos uma amostra para identificar clone por clone para ver se o que a máquina não está colhendo é por quê porque todo clone de café ele tem um grau de aderência o que é grau de aderência a dificuldade de soltar da planta e o café colilão vocês sabem que muitos grãos dá no tronco como se fosse jabuticaba o arábica praticamente não tem muito esse problema e o arábica o grau de desprevimento é menor então o nosso desafio é um pouco maior Zé Ares pelo colilão ser uma planta de multicaule também e aí a gente colhemos o café e temos duas opções eu não sei por que que virou mas na hora da gente apresentar nunca virou comigo olha está colhendo o café por que será que deu essa é é na verdade é o seguinte mas para vocês entenderem ela está colhendo o café e aqui do lado ela tem a segunda opção que é que é aqui olha a segunda opção que é essa aqui olha aqui colhe e aqui para cima aqui colhe e joga do lado e aí o que nós fizemos a gente como tinha quatro clones nessa área a gente fez o que é só para vocês terem uma ideia o que nós fizemos cada clone nós colocamos lonas espalhamos essas lonas de 20 metros com repetição de quatro vezes e depois o que a gente fez a gente viu quanto que colheu em cima na máquina e quanto ficou na planta e quanto ficou no chão então por que a lona é para facilitar a gente manusear os grãos que não foram colhidos e aí olha lá essa foi a primeira coleta vocês podem ver que nessa primeira coleta puse as ramas meio baixeiras a máquina não conseguiu pegar então o que a gente está já aconselhando para ganhar essa performance da máquina a gente já está fazendo aquela primeira lavoura que vai se colher a gente pede logo no início da formação do café desramar então altino isso são dicas que a gente já está dando porque nós já passamos por esse problema então hoje de primeira coleta a gente já não sofre esse problema tanto de perdas na planta então olha só aí fica o que no chão vai ficar os grãos com as folhas e em cima vai ficar a carga a produção efetiva e aí a gente chegou e fizemos as avaliações e aí eu vou mostrar para vocês aí está aí o restante só um bolsista da Idileusa que aí nós contabilizamos quais foram os grãos que ficaram no chão quantos ramas de café a máquina ela conseguiu assim de alguma forma tirar porque porque a gente está medindo folhas todos nós sabemos que a arte de produzir café é a arte de produzir folha primeiro vocês sabem disso que se não o nego podia deixar a ferrugem comer tudo e que ia produzir café então uma folha representa cinco frutos de café em média tá gente principalmente no conilão arábica são outros números porém o conilão é muito importante ser enfoliado então essa é uma preocupação da gente aí o que ficou na planta está vendo então os primeiros números os primeiros anos eu desanimei porque cara eu falei assim é um absurdo o que está ficando mas vocês vão ver como houve uma melhora vou aqui mostrar o seguinte o que nós medimos medimos o que ficou na planta de cento e cinquenta e nove sacas do LB1 ficou nove sacas e meia na planta dezesseis sacas no chão um total vinte e cinco ponto oitenta e sete com dezessete por cento a máquina não colheu no doze v dezenove e dezoito e desfolia uma planta comum na mão que nós comparamos que é a borda a testemunha cento e sessenta folhas na máquina duzentos e oitenta e sete cinquenta e sete por cento a mais então o que a gente conseguiu medir as perdas no chão e na planta a gente pode considerar perda vocês vão ver que daqui a pouco não nós estamos partindo para uma outra forma para recolher isso aí mas a desfolia nos preocupou então o que acontece tem clones que naturalmente eles as ramas secam e aí com aquela desfolia em cima mais que seca embaixo que qual vai ser a nossa calaca pendente vocês vão ver que está tendo diferença de clone por clone é interessante que a gente tenha clones igual uma árvore natal no último ramo até o bacheiro porque na hora que a máquina está no ponto principal ela está colhendo e está tirando folha está ficando em alguns lugares mais folha para compensar aquela folha que retirou então isso é muito interessante então aqui a gente fez aqui e depois aqui ó é isso é inevitável tá gente a perda por folha não tem jeito mas nós vamos vocês vão mostrar que provavelmente o manejo vai mudar será que nós vamos manejar da mesma forma que nós manejamos o tradicional porque se nós tirarmos a saia né tirar a saia né e aí tirar a saia do café e aí e aquela mais aquela perda de cima vai ser prejudicial ao café então assim nós estamos chegando a algumas conclusões que olha aqui ó é um segundo desculpa olha só e eu fiquei na dúvida eu falei assim cara tá tendo muita perda aí eu falei assim vou pegar algum ponto crucial dentro da lavoura e fui lá e abri aqui ó uma área tá vendo e vi que não tem jeito no chão é muito fruto na planta e aqui vocês estão vendo a desfolha aqui que tem tem ramas aqui que não tem folha só que aí nós detectamos o problema quer ver Paulinho com antes do varejão uma estatura diferente por exemplo então o que que nós estávamos fazendo lá ele porque olha só a máquina costumilou em 200 ela não está à minha disposição eu tenho que fazer o que ele está fazendo eu tenho que mendigar correndo atrás e graças a Deus que tem ele tá o que que ele fez aqui Antônio Elias ele botou Anderson ele colocou a máquina para colher antes do varejão e Paulinho ao mesmo tempo o antes do varejão tem uma estatura quase o dobro da minha então o que que ele fez ele estava colhendo antes do varejão até no topo e quando pegou em mim que era mais mais baixinho desfolhou tudo aqui onde não era o alvo dele e aí nós não sabíamos por exemplo na época porque a cada clone de café que você passar na outra fila você tem que regular e aí é atraso então o que que nós fizemos para melhorar esse ano vocês vão ver os números botou uma bandeirinha branquinha tá alguma do Vasco para ele ver o que quando ele foi porque clones é igual nós aqui quando ele foi pegar o Zé Ari quando ele te pegou lá não 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 exemplo Zé ele pegou você agora aí quando ele foi pegar o Antônio Elias depois ele precisou mudar o rolo é é o rolo que bate assim tem aquele rolo aí o que aconteceu ele pegou você e depois pegou o Antônio Elias então ele precisou mudar o rolo para pegar o Antônio Elias então essa foi uma coisa Altino depois pegou o Altino também já que você está rindo aí então essa foi uma forma da gente conseguir Sheila Sheila então vou devagar né aí no mas pode ser também tá aí Sheila nós precisamos fazer isso aí nós estávamos o seguinte errando aonde é o homem que erra praticamente essa é a diferença o que a gente foi vendo o erro está em nós cara a máquina se programou ela faz enfim aí tá bom aí olha só a diferença aqui olha o que aconteceu aqui aqui é um vídeo também tem jeito para vocês verem aí olha só isso aqui é amador amadorismo foi nosso não era para estar deixando isso aqui na planta aqui em cima mas foi o primeiro ano de pesquisa não sabíamos nada pegou uma máquina e o seguinte e o motorista da máquina velocidade não sabíamos nada aí tomamos tinta olha aqui por isso que ficou aqueles 19% aí nós caminhamos vamos lá olha como que ficou desfolhou muito e aí tá bom aí nesse ano olha aqui ó ficou 13 reais mas eu não vou entrar agora nisso aqui não esse custo agora não eu vou mais pra frente agora sim que vocês vão ver a diferença como a gente fez por clone nós fizemos o seguinte então hoje se o produtor vai plantar um café gente entenda o seguinte a máquina veio nós introduzimos numa lavoura que ela não foi condicionada para mecanização Caetano por quê porque nós temos um clone precoce aqui do lado porque a cada momento que ela destinar ir para outro lado para colher aquele clone lá fora ela tá perdendo tempo é custo é 390 reais a hora então o que nós temos que fazer nós temos que tentar plantar clones da mesma maturação com a mesma arquitetura de de altura de plantas para a gente ter esse ganho aqui e aí olha só aqui que eu tenho que mostrar aqui na mão para facilitar para vocês em média 2022 2023 a gente ficou com os mesmos números 9.11 a máquina não colheu na mão na planta 9.11% a máquina não colheu olha 2024 que foi esse ano que nós ajustamos 1.84 imagina o seguinte Antônio Elias aqui eu vou fazer o contrário o governo deu 9.11 menos 1.84 de ganho para nós no ano isso aqui então ele deixou ele praticamente aqui ele ganhou em torno de 7% a mais no lucro dele aqui olha porque porque nós fizemos por clone e ajustamos a velocidade da máquina e aí só que no chão porém não não tivemos ganho nenhum no chão aí nós vamos ter que entrar recolhendo então assim mas na planta por quê? Zé Arias se a gente conseguir colher na planta você imagina naquele momento de custo alto de mão de obra você tem que pagar alguém para jogar aquilo para o chão então hoje esse problema está resolvido a gente não vai precisar praticamente porque vai ficar muito pouco aí tem problema de broca tudo nós sabemos só que nós estamos fazendo o seguinte ajustando o máximo da máquina para colher tanto na planta inteira como no chão mas um ganho nós já tivemos aqui em apenas acertando a altura o ponto alvo aí mesma coisa aqui ó 12V de 8.4 para 2.3 em 2024 só que olha só gente 107 71 e 57 está mostrando que esse clone aqui não vai bem a sistema mecanizado e nós vamos mostrar um outro aqui que eu faço questão de voltar olha o LB1 159 38 sacas por quê? pelou no lugar que não deveria ter pelado Xili entendeu né? então não era a hora de pelar lá em cima e aí e aí depois olha aqui quanto que ele veio de 38 para 137 então não quer dizer que a máquina vai comprometer a próxima safra então são números bem visíveis que a gente pode afirmar algumas coisas já hoje a gente já consegue debater o que nós poderíamos fazer para frente então a genética é fundamental será que esses clones que estão aí estão todos preparados para receber essa máquina? não será que aqueles mais produtivos vão receber? não então aqui nós vamos ter que voltar e aí fazer um trabalho aí e aí eu penso a vocês que estão nossas sessionistas gente esses caras são férias né? lá no campo vocês tem uma informação entrem em contato com a gente a gente vai porque isso aqui nós fizemos em Vila Valério com o médico ele mesmo estava operando essa máquina no início então assim aí a gente viu que olha aqui que coisa interessante 99 sacas 96 caiu pouco mas aumentou para 126 aí vocês podem perguntar o seguinte Paulinho e na testemunha lá na mão quais os números que você achou? então vamos lá só teve um clone que a máquina superou que foi o LB1 aqui igualou e o A1 e o G35 na mão foi maior a produtividade então quer ver? vou mostrar para vocês o que vai acontecer aí é um custozinho o espaçamento porque nós temos que lembrar que o espaçamento aqui é 3,20 por 70 que dá 4.460 plantas com 3.125 metros lineares uma hectare tem 3.125 metros lineares e a máquina tem que percorrer isso então se ela anda 500 metros por hora aí você faz uma regra de 3 em 3.125 então hoje nós vamos gastar 6 horas para colher uma hectare de café com a máquina só que tem tempo de manobra para colher entrar em outra fila e tempo para descarregar então no final fechamos em 8 horas a máquina e com o total entre o custo de mão de obra mecanizado 390 reais vezes 8 3.120 trator da carroça 180 reais a hora nós fechamos com o custo e aqui tem 8 horas vezes 6 litros vezes 6 reais 288 de combustível um final 5 mil reais por hectare com a máquina esse número aqui não tem não sai desse número tá se alguém falar que está com menor 8 aí só se ele botar é mil metros por hora e aí ele vai ter que dar duas passadas e aí vai desfoliar mais o prejuízo vai ser maior então a gente fez trabalhando com várias passadas duas três e é pior só que igual eu estou falando com você gente o que nós fizemos foi assim algo superar todas as expectativas porque igual eu estou falando você imagina um produtor ceder uma máquina de 1.200.000 ou salazar pra gente fazer isso aí ele está na correria então assim se a gente tivesse uma máquina que eu pudesse usar a hora que eu quisesse e do jeito que a gente quisesse era outra forma então assim e aí André igual da outra vez que você falou comigo lá foi feito um experimento no GES Lubiana vou falar com espaçamento Antônio Elias em número de galhos porque a planta vai colher com um galho com dois com três com quatro qual vai ser a melhor e aí eu vou conseguir resolver isso aqui se a propriedade é do cara eu estou pegando carona então assim só que o que ele fez no primeiro ano que ele viu que eliminou coitado Lânio e o Gustavo ficaram sem avaliar o César Crowley também estava aí acompanhou isso aí e o cara arrancou Antônio Elias por quê? isso não faz há dez anos atrás essa máquina veio só que desistiram então o experimento foi feito agora eu não tenho como fazer se fizer um experimento desse eu preciso da máquina então eu estou aproveitando o produtor que cedeu isso aí para a gente fazer então assim gente a gente acha que a gente evoluiu muito pelos números que nós temos hoje evoluiu muito hoje se se a gente sentar com um grupo de pessoas das áreas a gente consegue pelo menos fazer dar algumas indicações será que nós plantarmos clones mais próximo do outro é interessante Cássio? entendeu? será que vai ser? como que vai ser? então quer ver? aí a gente foi aí aí tem um vídeo esse vídeo eu tenho que mostrar ao meu amigo aí já não é problema eu falo assim ó não espero que eu não vire cara tá cara é quando a coisa não quer não mas vamos lá não tem aqueles 17% 18% que fica no chão a máquina vai jogar isso aí aqui para o meio olha aí o que nós vamos fazer? nós vamos recolher esse meio então por que? menos mal porque eu não preciso tirar da planta aí essa outra essa outra aqui ela vai recolher olha aí ó tá vendo? não sei aqui ela vem e recolhe isso aqui vai ficar um de má qualidade vai ficar um café de má qualidade mas ele vai vender enfim então assim então é a máquina faz aí nós temos o que André aqui? compactação de solo você imagina essa varredura o que vai acontecer com esse solo? então André em algum momento a gente teria que ver isso daí como fazer fazer é então as duas né é é a máquina Caetano ela no mínimo tem que ser 2,70 para usar essa máquina então é 2,70 até 3,5 estão usando tá a planta é perfeita entrega fruto não é bom aí gente a gente também pensando o seguinte pô vocês só estão pensando na na terra plana não nós aprovamos agora Antônio Elias um projeto que é de microterraciamento para usar a mecanização em relevos mais acidentados então assim essa é a boa notícia né é vamos lá vamos lá aqui aqui olha só é outros é dá pra colocar olha só aqui ele colocou braquiária olha aqui ó braquiária no meio plantou e espaçamento de 60 centímetros será que é o ideal? a gente supõe que é ideal então ó 60 centímetros de pé a pé e braquiária no meio ó se você precisa ver essa lavoura como tá tá linda essa lavoura lá Jackson da extensão me ajudou e a gente fez isso aí ó isso é Vila Valério então assim já estão tomando caminhos melhores do que nós iniciamos porque você imagina em dias de chuva como os atratou nessas áreas e outra as máquinas não conseguem recolher 100% do solo não tá gente 65 a 70% em média então 30% é perda mesmo e aí só que olha aqui aí eu cheguei lá agora ele olha só dá pra ver aqui que ele roçou ele não dessecou tá gente ele roçou e quando ele roça isso aqui vem pra debaixo da saia capim de baixo da saia bom também né então assim aqui daqui a pouco vai isso aqui tá todo é todo braquiário isso aqui tem o Ed e os Milton aqui de Vila Valério foi o Gustavo então não eles conhecem essa área Vila Valério Marré você conhece lá então então assim um produtor acessível conseguiu nos orientar ajudar e aí que eu vou te falar o seguinte é aonde eu vou mostrar pra vocês o seguinte aqui olha só o que eu tava falando com vocês o conilão é característico isso aqui ele produz e seca a rama então eu não vou ter produção daqui pra baixo eu vou ter produção só naquela carga pendente e aí você imagina quase o dobro de esfolia será que vai ser interessante esse clone então aí quer ver olha o que nós fizemos a safra 2022 aqui embaixo zero safra 2023 zero porém só na 2024 será que esse clone é interessante aí vocês vão ver o outro olha o que aconteceu com esse outro esse clone é o LB1 olha o que aconteceu safra 2022 tem carga pendente 2023 tem carga pendente produção 2024 tem produção e 2025 que vai ser o ano que vem olha lá então o que nossa isso aqui é sonho se a gente conseguisse ter esses clones aqui pra coleta mecânica é sonho porque aquela desfolia que há aqui eu tenho uma compensação aqui porque lembra daquele um uma folha pra cinco frutos então ó eu vou ter produção aqui produção aqui produção aqui e aí será que nesse sistema eu vou trabalhar com o sistema no manejo tradicional possivelmente eu vou estar despotencializando nessa planta então o nosso pelo que a gente percebeu esse clone aqui tá excelente pra essa coleta mecânica a gente tá conseguindo aumentar a produtividade por quê? porque se fosse um sistema tradicional a cada coleta nós desramávamos e aí ficava essa planta pelada aqui sem saia praticamente então com produção aqui produção aqui produção aqui produção aqui eu vou ter a produção de cima embaixo na planta e o grau de compensação das folhas entenderam assim como que nós já estamos gente? é só pra vocês entenderem e aí? seria interessante todos os clones do Incapé? seria foi feito só que foi arrancado você lembra disso Altino? tá aí foi feito com uns 35 clones do Incapé tudo em linha então gente vocês sabem fazer no grande produtor experimento também é um risco que a gente corre por isso nós temos nossas fazendas você coloca lá se não atende a ele o que ele vai fazer? então assim saibamos com quem a gente vai fazer parcerias porque olha aí esse trabalho aqui Antônio Elias a gente poderia ter caminhado muito mais nele faltam 5 minutinhos então tá bom aí não esquecendo da nossa agricultura de montanha olha lá área de terraceamento tá vendo gente? por que não? porque quando a gente tem que caminhar a gente tem que caminhar pros dois sistemas né gente? um sistema plano e o outro sem mecanismo e aí é a gente tem que ver o seguinte olha aí ó é alguns objetivos né e aí fizemos o seguinte a Adileuza tá aí? tá não? então vamos lá é eu acabei fazendo eu mesmo isso aqui seguinte olha lá no manual numa produtividade de 80 sacas eu teria 32 mão de obra pra colher porque cada braçal colhe 8 sacos e meio tá? por plan por dia tem gente que colhe 30? tem é então vamos lá eu a gente pegando é 20 reais saiu a 27 reais em 2022 tá aqui ó 27 reais na costal que é a mãozinha nos 20 reais saiu por 11 diárias ó já diminuímos tá vendo? 11 diárias e saiu por 28 reais então praticamente a estatística aqui zera né? tudo igual sem mecanizado 12 reais ó opa que já melhorou tá vendo? 12 reais porém 15 dias olha só gente a gente ainda não consegue esse sistema aqui tem que trabalhar com pessoas desramando e pessoas na máquina então de 32 pra 11 e na automotriz que é essa aqui saiu por 13 reais porém como ela colhe 2 hectares por dia praticamente 1 hectare e meio 2 hectares eu caí de 32 diárias se fosse na mão pra menos de uma então olha que avanço tecnológico que eu vou poder avançar na questão e sem dizer que o café vai ficar de qualidade porque o café vai ser processado praticamente no mesmo dia né Altino qualquer coisa você fala aí aí isso foi em 2022 porém tem esses desafios aqui pra mim clone poda manejo irrigação será que aqui a gente vai poder ter uma irrigação enterrada gente porque você lembra na hora de soprar infelizmente esse vídeo eu vou disponibilizar de vocês esse vídeo foi a primeira palestra que eu não sei o que aconteceu ele desfez o vídeo porque tem a irrigação e quando você sopra aquilo pro meio da rua essa irrigação vai atrapalhar então aqui já tem é como se fosse a irrigação da cana de açúcar não tem então aqui tem será que a gente vai mudar o sistema vai ficar mais caro mais barato vai entupir enfim a gente tem alguns desafios na maré então assim é um tem condições mas irrigação localizada não tem não tem outro outro caminho falta de sim disponibilidade de água e tudo mais e aí pra gente fechar eu fiz agora desse ano 2024 mas eu gostaria que vocês prestassem atenção porque olha só gente isso aqui claro que seria bonito eu tivesse um tempo fazer gráficos mas mexer com coleta mecânica é muito número como colocar isso tudo em gráfico pra ficar mais apresentável então ficou assim não ficou assim do jeito que eu gostaria tá gente sim aquela coisa de um por um porque até então ia alongar muito mas eu quero que vocês prestem atenção aqui aqui estão os clones ó A1 A1 LB1 12V G35 e tal custo por planta na mão 3.19 pagando 30 reais mas na planta ficou e no chão ficou também e sem dizer 189 galhos por hectare mexer com gente gente vocês sabem disso na hora de colher quebra os galhos isso pouca gente computa isso então a gente computou então perdemos na coleta manual 7.21 de 30 foi pra 45 reais o custo porque a pessoa não conta o que ficou no chão na coleta manual aí depois a sem mecanizada por planta ficou 1.85 20 reais veio pra 27 reais aqui ó ainda a sem mecanizada é a melhor opção só que porém não diminui tanto a mão de obra a metade praticamente da na peneira e automotriz 1.11 por planta porém ficou ficou custo por saco 11 reais 10 24 16 só que aí a gente computou as perdas 2.33 13.82 16 sacos a 1.400 reais 1.300 aí veio pra 52 reais o saco com média de 57 porém de 39 mão de obra em 126 sacas veio pra 0.9 então o nosso ganho tá na mão de obra e aí a média 57 reais por que que eu fiz esse cálculo assim pra vocês terem uma ideia porque nós estamos estudando a parte agronômica da planta e no final não tem jeito o produtor quer saber o custo quanto vai me custar isso então esse trabalho é com a Edileuza tá gente é a questão de custo e pra fechar o seguinte olha só nós tínhamos 18 máquinas automotriz hoje nós temos 76 máquinas se nós temos 76 máquinas que ela colhe 1 hectare e meia por dia 60 dias trabalhado ela tá colhendo 6.840 hectares com média de 88 sacas porque nós temos teste de levantamento Antônio Elias quantas máquinas tinha e qual a média produtividade deles a média de quem comprou essa máquina tá com 88 sacas naquele ano de 2024 e aí quanto que isso representa 602 mil sacas de café nós colhemos com máquina esse ano isso corresponde a 6,01% do nosso café o que quer dizer isso olha que campo que nós temos pra máquina porque eu coloco 6.1% na automotriz e 17% na semia mecanizada que vai dar 17 com 6 23% a máquina tá colhendo o resto é mão então é um campo muito vasto eu cheguei um pouquinho atrasado aí quando um vi sobre a a questão da da inteligência artificial porque vai estar muito bem aqui pra gente passar um um pente fino de reais será que essa planta aqui tá na hora de colher o grau de maturação César então isso aqui vai ser muito importante pra gente tomar as decisões também na hora de colher só que é o seguinte gente como a máquina ela desfolia o café a gente tem que entender que pra próxima safra nós temos que fazer pulverizações preventivas por exemplo você imagina o seguinte cancro ferrugem então assim nós temos que fazer alguns modelos que nós não estávamos só acostumados a fazer pós-coleta que no Arábica se faz então por isso eu estou falando gente qualquer dúvida que a gente tiver aí com vocês aí produtores a gente pode estar contribuindo a gente até vai lá no produtor e tenta auxiliar aquelas pessoas que estão querendo tomar decisão e aí eles perguntaram essa semana Paulinho eu devo comprar a máquina assim entre as quanto você colhe de café porque não é só a coleta será que o meu armazém está preparado pra receber 600 sacos no dia porque um secador tem 160 sacos de café adianta você colher mil sacos no dia se você não tem comum então assim é sentar e se planejar porque não é Altino o cara sonha na máquina só que ele tem adianta o que ele colher mil sacos hoje o café ficar 20 dias lá esperando secar tinta então assim graças a Deus essas informações a gente está podendo auxiliar alguns produtores e está aí a equipe é bolsistas eu Jackson Marciano do IFES hoje está no Rondônia Jackson bolsista e a gente então gente a gente a gente tentou trazer algo podemos melhorar em gráficos tal mas se algum tiver alguma dúvida que é um é um tema muito delicado e muito ainda aprendendo tá gente eu sou da parte de fisiologia manejo de plantas lá e tal então assim mas deu pra gente pelo menos dar umas caminhadas andar um pouquinho e ver como está funcionando Antônio Elias então assim a contribuição que eu tinha que dar alguma coisa talvez ficou desculpa aí dos vídeos que não ficaram tão legais do que eu imaginava porque né enfim estamos à disposição espero ter contribuído eu sei que as palestras anteriores devem ter sido de primeiro nível e eu espero ter atendido um pouquinho vocês tá bom no brigadão pra vocês tá valeu gente